Vai alguns minutos, quer dizer, alguns segundos, né? Ah, agora apareceu. Mentira, era um anúncio que apareceu. Ah, então. Essa história de anúncio, eu não sei o que fazer. Esses anúncios, o pior é que esses anúncios da Twitch, não dá pra pular e é tipo, não é 5 segundos nem no YouTube, é 30 segundos. E eu perdi a mensagem engraçada do Matheus. Pena. O ótimo tá saindo bem? Não conheço ainda. Alô, galera de cowboy. Ah, agora foi, agora tá aí. A gente precisa só confirmar se o áudio tá indo bem. Boa, Matheus, você consegue nos ouvir? Alô, Matheus. Cheguei. Cheguei. Ouvindo claro e alto. Ótimo, Matheus. Vamos chegando. Vamos chegando. Que abundância, meu irmão. Vamos chegando. Vamos pegando uma cadeira. Vamos ajustando o volume. Esse Justin Timberlake, viu? Vou avisar. Sendo a save for the broken. Melhor piada Ai, é, morri toda vez Pois é Supla Paulus Chanschanger Boa noite, Vitor Quando vem o Teal with Koroks Eu nunca sei se é o Vitor ou se é a Anne Mas eu vou mandar boa noite pra vocês dois Que eu gosto É o Teal with Koroks É Boa noite Teal with Koroks O que a gente tava falando antes mesmo? Eu ia perguntar pro Matheus Por que ele resolveu Assumir a identidade de Justin Timberlake Dele Que nem no Twitter Eu também tava de Mr. Bush Faz um tempo E hoje eu mudei de volta Porque eu voltei a seguir Eu vi Eu sempre me confundia com você Que não era você Ah, mas você é a Piu-piuzeiro Scarlet Piu-piuzeiro Scarlet É legal fazer esses Coisas assim Com seus alter-egos Porque admiro e sou fã do JT O mão É JT que fala Eu acho que é Lembra quando eu era o George Clooney? Lembro Lembro quando eu era o George Clooney O que mais? Então, é legal Eu gosto de pôr uns nomes diferentes Às vezes também Nos alter-egos Porque você se sente assim Em outra identidade online E isso é divertido Mas daí às vezes você quer ser só você mesmo Então daí eu volto Olha O Miss Chance Salt Chegou Você viu, né? Eu adoro esse meme Esse meme vai ser explicado em algum momento Mas não foi Ela não copiou daquela Daquela atriz brasileira Que tem um gif Que faz exatamente isso? Eu não sei do que você tá falando Eu esqueci o nome da atriz brasileira Suzana Vieira Eu nunca vi um meme da Suzana Vieira fazendo isso Não sei Aquele que fala assim Vamos ter Linda Gostosa Poderosa Oh meu Deus Daniel também chegou Boa noite Guinho Boa noite Daniel Boa noite Gabs Boa noite a todos Bicho que eu vou te ver Vixe que expôs na DL Não é a Suzana Vieira É a Suzana Vieira Do GIF São dois GIFs Daniel Será que tem? Será que tem? É porque elas estavam na mesma novela, né? Pode ser Não sei Depois eu mando o GIF na TL Ficou melhor nessa posição assim? A Gabs vai fazer Vai fazer Aí vem Tô sentindo O que? O que? Da Netflix Tava falando mais cedo desse comercial longo Que aparece antes da live Mas eu acho que o que a Gabs tá falando é que O comercial da Netflix apareceu na Amazon Ah, entendi Entendi Faz sentido isso aí, né? Só não parece comercial da Apple Né, galera? Tá pegando fogo aqui Meu Deus Pegando fogo Mas amiga, tá pegando fogo literalmente ou abstratamente? Isso que eu quis perguntar Ser um pegando fogo do Faustão Ou um pegando fogo do Silvio Santos Mentira, nem sei A Telecina aparece na Globo O Teleton aparecendo na Globo Ah, boa noite Eu tô Suga Eu não sei falar seu nome Se eu estiver errando Você me corrige É Suga tipo O cara do BTS? Será? Eu não faço a menor ideia Eu não conheço esse nome, Vitor Eu também, né? Jequiti É, porque Tem um cara chamado Suga Que ele é Faz parte da boyband K-pop Bem tão Daí eu Talvez Ah, deve ser o cara da boyband Que tá Que tá no chat É Exatamente Vamos falar Vamos falar japonês com ele Não, mas é É de K-pop Pronto Aproxima um pouquinho Tudo bem Que tal assim? Vê se eu respiro Ah não, não Peraí Calma Eu não posso abaforar No microfone Que daí respira mesmo É que a produção Tá fazendo testes aqui Gente Vocês me desculpem E aí Enquanto isso Eu preciso ficar respirando Muita paciência, pessoal Vou entreter vocês Enquanto isso Enquanto a Zelda Tá testes Oi Pira-se, Caba Foi? Tá ótimo A produção falou assim Tá ótimo Se a produção falou Tá ótimo Eu acho que a gente pode começar A gente já tá com o chat Cheíssimo Temos Muitas celebridades No chat Muitas celebridades Muita gente lendária Inclusive Muita gente não Só uma Canta? Oh meu Deus Eu vou cantar Mas já vai começar Eu vou cantar Aí você vai cantar Aí eu vou Vitor, o que eu canto? Será que eu canto? Eu vou cantar aquela música Da Lady Gaga Que é de country Alô Galera de cowboy Ah tá A era de ON Chega pra Não é que eu não sei cantar em inglês Single to Brazil Não, vamos começar Juntos do Shalom Now Ai senhor Ai ai Mas então Não é legal né Porque a Paula Fernandes Fez essa versão E ela é muito internacional Porque ela também tem Música junto com a Taylor Swift Enfim Isso já é Off topic Mas tudo bem Inclusive Mais internacional ainda É a Gretchen Que tá no clipe Da Katy Perry Da Katy Perry Exatamente Nossa O Brasil Muito em volta Sim Então vamos começar Eu vou começar com as formalidades Tá bom? E daí eu já te apresento Tá bom Victor? Uhum Não, todo mundo já sabe Quem é Mas tudo bem Sim Mas é que a gente tem que fazer A pausa dramática Sim, sim Então vamos lá Tá bom? Uhum Boa noite todo mundo Boa noite galera Esse é O Zelda Pistola com Vida E eu sou a Zelda Pistola Esse programa é um programa E eu sou o Victor Calma Victor Desculpa Eu tenho que fazer a introdução E daí eu falo Uma coisa maravilhosa sobre você E daí você fala Quem você é Você esqueceu? Me desculpa Eu pensei que já era de uma vez Cancela Cancela Vamos começar de novo Victor Vamos fazer o jogralzinho Faz de conta que ninguém sabe Que você é você E que você tá aí Tá bom? Mistério Mistério Oi Victor Olá, boa noite todo mundo Eu sou a Zelda Pistola E esse é o Zelda Pistola com Vida O tema de hoje é Lady Gaga E hoje eu tenho um convidado Muito especial Ele é o jovem O jovem Que melhor explica Para uma tia Todas as coisas Que as tias não sabem O nosso convidado de hoje É o Victor Victor, quem é você? Eu sou o Victor Eu sou Jovem Eu não tenho assim Uma profissão formal Mas no momento eu sou Explicador de Lady Gaga No momento agora Adoro Porque no passado Ele já foi explicador De One Piece É, sim Eu já fui explicador De One Piece Esse é o meu currículo Conto com Outros colegas aí Mas hoje Eu sou explicador De Lady Gaga Sim Hoje a gente tem Um convidado Exclusivo Porque eu fiquei Impressionadíssima Na quantidade De conhecimento Que esse menino tem E como ele Explica De uma forma Assim que Eu consigo entender Porque no caso Eu sou a tia Então Victor Vamos começar Explique Para uma tia Essa história é engraçada Porque tipo Eu tinha acabado De acordar E eu mandei um áudio Explicando E você Uau Entendi Pois é Foi ótimo Ai ai Mas então Vamos começar Como explicar A Lady Gaga Para o Mati Isso Primeiro Vamos começar Assim A Gaga Ela é Mosa Estadunidense Cantora pop Assim como Para eu comparar Assim Para o Mati Que também saiba Por exemplo A Madonna Que também é uma cantora Famosa estadunidense E ela Ficou famosa No fim dos anos 2000 Tipo No fim da década E Ela ficou Muito famosa E Porque As canções dela São muito legais E ela Tipo Tem uma imagem Bem doidona Assim As pessoas Olharem E olharam Para ela Ficaram Uau Nossa Que mulher Diferente Daí Ela ficou Famosa Desde então E agora Ela é ainda Mais famosa Porque ela fez Várias coisas Que eu vou Indo explicando Depois Várias coisas Mais interessantes Então Você acha Que basicamente Explicando Para o Mati Lady Gaga É uma Rockstar Ou Uma cantora Pop Famosíssima Os dois Na verdade Bom É assim Ela é No sentido De ser uma cantora Pop Famosíssima Porque ela Canta músicas Pop E ela é Muito famosa Mas ela também Tem essa Atitude De ser Uma Pessoa Ok E ter Essa Atitude Rebelde Diferente Das outras Pessoas Sabe Que é uma Rockstar Faz um Sentido Isso que eu falei É Eu tive que Processar Essa informação Por alguns Segundos Alguns milissegundos No meu cérebro Porque eu achava Que popstar E rockstar Era a mesma coisa Só mudava Tipo assim Sertanejo Star Gosto Star Ah entendi Hopstar Rockstar Mas aí você Colocou um ponto Que eu fiquei assim Dei uma ligeira Bugada E eu pensei assim Nossa Faz sentido Ela é uma Popstar E ela também É uma Rockstar Esse é o Essa é a Vibe Sim Sim Mas eu Pelo que eu entendo Agora saindo Já do campo Da tia Porque o que uma tia Responderia Para essa sua pergunta É assim Tá Mas e daí Por que ela é especial Hum Entendi Essa é a sua pergunta Agora ou você vai Não Essa é a minha pergunta Agora Pode continuar Engata daí Bom Para mim Pelo menos Ela é Especial Porque Bom Aliás Não para mim Porque Tipo Ela veio Quando ela veio Não tinha muito Pessoas como ela Assim Pessoas Da mesma idade dela Fazendo a mesma coisa Que ela Ela veio E fez Daí Todo mundo resolveu Fazer uma coisa Assim também Entendeu Tipo Fazer coisas Diferentes E Fazer coisas Novas Também Não novas Mas tipo Coisas que não são Só Como eu posso Explicar isso Coisas que Não São Só Atitude De Musiquinhas Alegres Ou tipo De Música pop Que é feita Só para As pessoas Overem no rádio E ficarem Felizinhas E é meio isso Meio Não sei Se ficou muito Claro isso Mas é o que eu Pensei Eu acho que o que você Quer dizer É que Ela Construiu Ou inventou Um padrão Novo E foi Para usar a palavra De jovem Ela foi Trender Ela criou Um trend Novo Que desde então Não existia Isso mesmo Não só Não que não existia Talvez tenha até sido Uma coisa popular Muito antes Só que Não existia No contexto Que ela Queria que isso existisse Entendeu? O que é Isso que o Daniel Falou no chat Que tava tipo Tinha bastante música Que era É os R&B O rap Que era bastante Assim Popular na época E coisas que também Tentavam parecer com isso Mas não tinha Tanto dessa Música pop Espalhafatosa Que ela Trouxe de volta O Daniel Se achando Super referência O chat Tá maravilhoso Vou fazer uma pausa Tá? A Anne disse Tinha poucas cantoras Antes dela Que faziam isso O Daniel Disse Exatamente O que você falou Ela é especial Porque ela tirou Um pouco do black music E das rádios Eu não aguentava mais O Daniel Tá gente? Aí ela trouxe Músicas mais dançantes Ela foi Ela foi uma Precursora O ventre Que concebeu O gaguismo Pop Eu não sei O que isso significa Mas eu vou ler de novo O ventre Que concebeu O gaguismo Pop Esse só Eu tentando explicar Também Foi bem tipo Isso que eu quis dizer Ah, entendi É Ela acertou Um novo padrão De De construção Artística O que a Anne Falou Também Foi isso que eu também Quis dizer Que por exemplo A Gwen Stefani Madonna Também já tinham feito Isso antes E De fazer coisas Diferentes E tal Só que não era uma coisa Que era todo mundo fazendo Entendeu? Não era uma coisa Era tipo Uma hora era a Madonna Outra hora era Gwen Stefani E era legal Só que Não tinha na hora Que a Gaga Resolveu fazer algo assim E a Gwen Stefani É realmente uma pessoa Que faz músicas legais E a Madonna A Madonna também Gosto bastante Vitor Me conta uma coisa Como você conheceu A Gaga Então Isso Já faz um tempo Já faz Aliás Um tempo É pouco Vários anos Tipo Eu conhecia de nome Como a maioria Das pessoas Conhecem de nome Mas daí Ela Eu comecei a gostar Muito Do Do álbum Que Várias pessoas Da fanbase Não gostam tanto Que é o Joanne Que é o álbum De 2016 Dela E eu gosto bastante Desse álbum O que aconteceu? Minha mãe viu Que eu Tava gostando E ela comprou Os CDs pra mim Daí eu Fiquei super fã Ai gente Que fofinho Foi isso que aconteceu Muito Adoro Minha mãe E daí Ficou muito especial Esse disco Que eu comecei A Lady Gaga Porque Eu ouvia bastante Com a minha mãe Ela ficou fã também Daí especial Tipo Pra mim E pra elas E É Mais ou menos Ai posso contar Como que eu conheci A Lady Gaga? Uhum Era uma vez Saiu um monte De notícia De uma Uma pessoa Muito maluca Que apareceu De vestido de sapo E depois Vestido de bolha E depois Vestido de carne E eu falei assim Duvido que alguém É capaz de usar Vestido de carne Isso nem existe Mas é Não existia até então Ai eu procurei Vestido de carne No Google Ai eu descobri Quem era a Lady Gaga E ela tocava piano Em cima do piano E eu achei isso Fenomenal Isso sim Então Esse é o uau Da pessoa O choque Que você tem Nossa Existe uma pessoa Que faz essas coisas Doidas Sim Sim Muito doida E sim Na verdade Eu acho que Hoje 2020 Olhando pro passado Na verdade O disruptivo Da Lady Gaga Não foi Não foi a estética De vestido de carne Não foi a música Dançante dela Não foi nada disso Foi ter conseguido Virar A pop star Porque falaram Coisas estranhas Dela Foi ter se colocado Nesse lugar Foi ter Entendido Que o mundo A mídia Tinha mudado E que agora Era outro tipo De coisa Que ficava Em evidência Né Enfim Minha opinião Não sei Eu acho Que você Tá Falando Uma coisa Assim Coerente Mesmo Porque É Porque É isso mesmo Porque Ela resolveu Fazer essas coisas E Aquilo que Falou antes Né Que ela fez A moda Trend Depois disso E não é só Porque ela fez isso É porque Ela fez isso Era o que Era pra ser feito No momento É Tem uma linha Que diz assim Que Você sempre faz O que o mundo Precisa Que seja feito Então você pode Continuar com a sua ideia Porque isso daí É o que o mundo Precisa Mas enfim Eu quero Isso daí Eu tô Já indo Pou outro caminho Eu queria que Você consegue contar Mais ou menos Assim Da história dela Sim Digo Isso é Legal História dela Primeiro vamos Tipo Artigo da Wikipédia Né Pessoal Em nascimento Ela Ela é de família italiana O nome dela Ela não nasceu Com o nome Lady Gaga O nome dela Não é Lady Gaga Do cartório Não Ah Eu achei que a gente Ia ser irmãs De nome Estranho Que nem eu Sou Zelda Pistola No cartório Exatamente Exatamente Ela não nasceu Lady Gaga Ela nasceu Stephanie O nome dela É Stephanie Que ela é de família italiana Deu o nome italiano Tipo S-T-E-F-A-N-E E é Stephanie Joane Angelina Germanotas É alguma coisa assim O nome dela Bem grandão E Bem italianão Daí desde Sim Bem italianão Exatamente Daí Desde criança Família dela Mãe dela Queria que ela se tornasse Uma Mocinha de cultura Né Daí É Daí Deram um piano Pra ela tocar De criancinha E Daí ela Ficava tocando No piano De ouvido Mesmo Ela não Aprendeu tanto A tocar de partitura Quando era criança E Isso porque A mãe dela Queria que ela Fizesse isso Tanto que Eu pus aqui Na pauta Também Que Quando ela Ficava de castigo A mãe dela Punha de castigo No banquinho Do piano E Falava assim Você vai tocar piano Pra você sair Do castigo dela Por isso que ela Muito Desde cedo Na música Né E por isso que Quando ela vai fazer show Ela não fica com a bunda Sentada no banquinho Do piano Ela sobe em cima Do piano Entendi Sim Ela sobe em cima Do piano Anda pra lá E pra cá Isso aí Daí então Pulando agora Mais já Pra quando Ela já era uma adulta Antes dela Lançar o primeiro álbum Né E tipo A pessoa Sabe Quando ela tem Uma convicção De Eu vou seguir O meu sonho De fazer isso Sabe Uhum Que ela já Tava assim Nossa Quero ser Uma cantora Compositora Gosto muito disso Então eu vou fazer isso Tanto que E tipo Ela sofria Bullying Na escola Na faculdade É Porque ela tinha Essa coisa De ser Uma Aliás Agora eu não lembro Direito Mas Por favor Qualquer coisa Vocês me corrijam Mas é tipo Tanto que Tem uma Fizeram um grupo No facebook Que Era tipo Stephanie Germanota Você nunca vai ser Famosa Que fizeram Pra zoar com ela Quando ela tava Na faculdade Chupa essa manga Agora É então Cadê esse pessoal Agora Boa pergunta Parece que o jogo Virou Parece que o jogo Virou Exatamente Daí Ela Tipo Lançou Um Independente Que muitos artistas Quando estão começando Eles Lançam um disquinho Assim Ela não lançou De nome Lady Gaga Ela lançou De Stephanie Germanota Chama Red and Blue E é de 2006 Eu não ouvi Esse daí Não sou um fã De verdade Porque eu não ouvi Mas É É tipo Ela cantando E quando ela ainda Era tipo Jovenzinha Stephanie De cabelo marrom Uhum É Daí Continuando agora Já podemos Falar Do primeiro álbum dela Que é muito interessante Porque É O primeiro álbum dela Já é Falam que é o Breakout Hit Né Que Já fez muito sucesso E Porque já é uma doideira O primeiro álbum dela É bem legal esse álbum E Ele chama The Fame Que foi lançado em 2008 É Esse álbum Ele tem as músicas Poker Face Paparazzi Just Dance Que todas essas Já são Provavelmente vocês conhecem Nossa Mas Espera aí Recapitula comigo Ela Sempre teve Ela teve Infância Na música Porque a A mãe italianona dela Pegava o pau de macarrão E mandava ela Ficar de castigo No piano Aí Ela Sofreu bullying Na escolinha Por causa que Ninguém Creditava que ela Fosse ser a Lady Gaga Nem ela mesma Porque ela não tinha inventado O nome ainda Aí Ela fez um 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 álbum Ainda morena E foi Esse tal de Red and Blue Aí Depois disso Já é Poker Face Não Então Só que Daí Eu pulei um pouco Desculpa É porque Daí Quando ela lançou Esse EP Que não é um álbum É tipo Menos música Eles chamam de EP Não é um música Ela já tava tipo Vou fazer um showzinho ali Vou Divulgar a minha arte Vender meu CD independente Vou Vender meu CD rom Para as pessoas Ouvirem É Sabe Tipo Se Eu tenho que Fazer minha Própria coisa Porque A oportunidade Não vai cair Na minha cabeça Boa Daí Nisso Ela conseguiu Ensinar Assinar com uma gravadora Né Dela indo Fazer show Pra lá e pra cá Vendendo O disquinho dela Pra lá e pra cá Ela conseguiu Assinar com uma Gravadora Aí um Rápido aqui O Matheus Perguntou se eu sou um Monstrinho Sim Eu sou um Monstrinho No chat Daí no que ela Assinou com uma gravadora Ela foi fazer o primeiro Álbum dela Que é o The Fame Que eu tava falando Isso em 2008 E esse álbum E esse álbum Daí tem os Primeiros hits Dela Que muita gente Já conhece Que é o Perface O Just Dance Que Não lembro qual deles Foi o primeiro Single do álbum Foi um deles É Paparazzi Que também É uma música Muito boa E Esse álbum Fez tanto sucesso Pois Que ele até ganhou Um Grammy Melhor álbum De danceteria Que é Gênero Dance Acho que é Grammy Melhor álbum Dance Alguma coisa assim No ano de 2008 2009 E Daí por que Que fez tanto sucesso Você me pergunta Por que será isso Por que Por que Eu respondo Para você Uma coisa Vestido De carne Não O vestido De carne Você acredita Que ainda Vem depois Sério Eu achava Que o vestido De bola Que vinha depois O de Bola de sabão Ah Eu acho Que até Esse veio antes Na verdade Mas então Tem a ver também Porque Não é o vestido De carne Mas são os vários Precursores Primeiro que é A capa do disco Tem a cara Dela assim A capa e encarte Do disco Tem a cara dela Com um raio De David Bowie Assim Ah sim Que é a cara Do poker face Não é Sim A cara do poker face Toda uma estética Que daí Ela seguiu Com essa estética Não só No encarte Do disco Porque uma coisa Ela podia ter feito O encarte Do disco E teria De se apresentar Assim De cabelo Marrom Normal Só Normalzinha Só que daí Ela Cada show Que ela ia Era uma roupa Doidona Diferente Daí Ela foi fazer Umas turnês Aliás Uma turnê E as pessoas Gostavam dela Porque Não era realmente Era como se você Tivesse gostando Amando Um personagem Que é ela Sim Porque você Olhava e você não Via uma pessoa Você via Nossa Que coisa doida Isso aí Sim Inclusive Para mim Foi muito estranho Conhecer a pessoa Embaixo de toda Aquela maquiagem Não parece a mesma pessoa Exatamente E eu acho Que isso é Até mesmo Para as pessoas Que eram fãs Na época Porque ela sempre Estava com Figurino Maquiagem Uma roupa diferente Até mesmo Para as pessoas Que eram fãs Nem deviam saber Como era a cara Dela direito Tá Então O primeiro disco Que ela O primeiro disco Que ela Lançou Com a gravadora Já foi o disco Do Poker Face Do Paparazzi Que já deu Todo esse Esse Furdunço Todo aí Sim Já fez Maior E era Tipo Era bem O que ela O que ela Queria Porque Nessa época Ela começou A fazer show E era sempre Personagem Misteriosa Assim Toda De uma Mascarada Uma peruca Doida Tem Uma entrevista Que agora Tem a ver Com aquilo Que a gente Tava falando Da Rockstar Que É uma entrevista Que um cara Pergunta Assim Mas você Não tem medo Que as músicas Que faz Temas Sobre Sexualidade E As coisas Vulgares Espantios Do público Daí ela Nossa Isso é muito bom A gente Recomenda Mas daí Ela fala Assim Não Porque Se eu fosse Um homem Eu tivesse Falando sobre Mulheres gostosas Ou algo do tipo Iam me chamar De Rockstar Eu sou uma Rockstar É muito bom Daí o O jornalista Fica com uma Cara de An Entendi E aí Ela já foi Construindo Essa 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 personalidade Dela De ser Afrontosa Sim Afrontosa De ser Assim Nossa Que mulher Quem é Essa pessoa Que fala Desse jeito Para um Jornalista Daí também surgiu Comparação com a Madonna Que ela também Fazia umas coisas assim Que as duas São italianas As duas Fazem música Diferente Do que era comum Na época Mas isso Vamos Falar Mais Depois O que eu queria Falar agora É que tipo Tem um show Que ela fez Que passou Nas televisões Lá Que é no festival Glastonbury E é na Inglaterra Que é um festival Bem famoso Na Inglaterra Que De repente Nesse festival A câmera Tipo Grava ela De uns ângulos Não muito bons Por debaixo Do vestido dela Assim Meio de longe E as pessoas Começaram a falar Nossa Filou um pênis A Lady Gaga É um homem A Lady Gaga É uma Uma Afrodita O que é tipo Como assim Matéria dos Tabloides E tabloide É uma coisa Que é muito Popular Tanto nos Estados Unidos Quanto aqui Aqui não é mais tabloide Aqui é tipo Revista de fofoca E revista de novela Esse tipo de coisa Sim Mas eu lembro Dessa época Que a Lady Gaga Não era ainda Uma pessoa Ela era uma personagem E tinha mesmo Essa coisa De ela ser Hermafrodita Ou não Se ela era Homem Se ela era Mulher Se ela era Alienígena Porque Ela se coloca Assim E ela se coloca Assim nos vídeos E ela Não mostra Tanto a cara Só Colaborava Para essa visão Inclusive Uma gênia Sim E é engraçado Porque Ela A imagem Não ligava Para essas coisas E os fãs Que ficavam Não Ela não é Uma irmã Afrodita E ela E daí Deixa os tabloides Falar Fale bem ou fale mal Está fazendo sucesso Sim E o Daniel Chat Agora Madonna Recomenda Cloroquim Isso é verdade É off-top Mas é verdade Tomem cuidado Com as fake news Criança Né Mas então Vamos continuar Seguindo A gente estava falando Sobre Lady Gaga É uma afrodita Ou não Ou não Ficou mistério Eu acho que Agora já As pessoas já sabem Que Que não Mas é engraçado Que Teve gente Que falou Nossa Eu vou pôr isso Numa notícia Eu vou publicar Tipo assim Que doideira Então Agora Já vou seguir Para o próximo Ok De Gaga Alô Victor Você está aí Alô Não Eu estou É que eu pensei Que você não respondeu Eu pensei Que estava dando Problema Aqui Não Eu acho Que eu estava Deixando você Né Usar o palco Ah Eu estava Esperando De falar Ok Pode seguir Pode seguir Vamos seguir Para o próximo Álbum Ou para o próximo Próximo Álbum Você que manda Aqui Sim O próximo Álbum Tipo Imagina Lady Gaga Está lá Muito famosa Já está Nossa Ganhou um Grammy Já fez Umas performances Da carreira Assim Já lançou Vários hits Então o que Que ela faz O que Que ela faz Ela faz mais Ela Continua E Isso em 2009 Que ela lançou O EP Que um EP É Não é um álbum Mas não é um single É tipo Uma coleção de músicas Mas é menos de 10 E não Forma um Álbum completo Ai gente Para que tanto rótulo Então É um disco É um compacto É um compacto Ah tá bom Tá bom É uma fita Com um lado só Sim Sim O EP chama The Fame Monster É tipo Como se fosse Um lado só Do LP É E é tipo É engraçado Porque o anterior Era o The Fame A fama E agora é O monstro Da fama E por que isso? Porque ela ficou famosa Né? E esse é o Conceito Entendi Nossa Que gênia Sim E tipo Cada música Do The Fame Monster Representa Um monstro Que Aterroriza ela Tipo E tem o monstro Da fama Daí tem o monstro Que são os homens Que eu acho que é Na música Alejandro Né? Tem o monstro Que é do amor Que é o Bad Will Eu não lembro muito bem Eu devia Ah Fica aí lição de casa Pra fazer um post No seu blog Victor Sim Fica de lição Pra mim Mas é tipo Esse é o conceito Que ela ficou famosa Daí ela lançou um Sim Nunca mais teve Nenhuma continuação Nossa Victor Eu tava Antes Antes de chegar De vir pra cá Eu tava estudando Né? E daí As duas músicas Entre outras Que eu escutei Que vi o clipe Foi justamente Paparazzi E Telefone Olha só E Eu não sabia Que as duas Era porque ela começa De um jeito Como se fosse E agora Que você falou Que eu liguei os pontos E realmente Tem o continue E se tem uma coisa Que eu quero ver ainda Nessa vida É esse continue Do telefone Putz Agora você Juntou num clube Aqui Que Difícil Todo mundo espera Mas tudo bem Recomendo todos esses clipes Porque são clipes ótimos Né? Que no De paparazzi Ela mata o homem E no de telefone Ela vai presa E a Beyoncé Vai lá resgatar ela É muito legal É muito legal Muitos consideram O The Fame Monster Como o melhor Melhor conjunto De obra Da Lady Gaga Porque é tipo Perfeição do pop Todas as músicas São muito ótimas Pra dançar Pra se divertir E também tem E também tem todo esse conceito Que é muito legal E Então Nessa era Ela fez uma turnê gigantesca Que era The Fame Monster The Monster Ball O Baile Monster Que Ela foi tipo Em vários continentes Nessa Ela ainda não veio No Brasil Mas Ela foi em muitos lugares E Muita gente Também conheceu Ela ainda no show Dela nessa turnê Porque é um show Muito bom Esse é o único show Que tem o DVD Gravado Oficialmente E lançado Como DVD E é muito bom mesmo Isso que eu falei De muitas pessoas Conhecerem ela Com Essa turnê É porque Tipo Eu tenho uma tia Que foi num show dela Virou super fã Depois de ter ido Num show dela Dessa turnê E eu fico Nossa Que inveja Queria ter ido Nesse show E Daí Nessa era Ela ganhou muitos prêmios Do Grammy Que É o Maior Melhor Reconhecido E ela também ganhou Do VMA E tipo Que é do MTV Ela fez várias performances Nessas premiações E tem umas performances Tipo São Muito Icônicas demais Porque cada performance Ela conta Uma historinha Tipo Tem Todo um figurino Uma performance Toda E foi assim Isso que também Fez ela ficar muito famosa Que ela foi fazendo assim Tocando piano Mas o piano Tá pegando fogo Eu lembro disso É então Essa é muito legal E tem aquela Também que É da outra era Da The Fame Que é no Grammy Eu acho Que tipo No final Ela começa a sangrar E parece que ela morreu Pendurada E é muito legal Mas então Seguindo em frente Essa O The Fame Monster Ele foi Vendido junto Com o The Fame Como se fosse um álbum só Pra vender bastante E durou Bastante tempo Essa era Comparando o The Fame Com o The Fame Monster Porque é meio assim Quando um artista Ele Ele faz sucesso Com o primeiro álbum Ele tem que fazer Uma Alô, Vitor Vitor, você caiu? Vitor, você está sangrando? Alô, Vitor Ah, não Vitor Eu tô vendo que o Vitor Tá ali Eu só não vejo O Vitor Sangrou O Vitor tá pendurado Gente Agora Agora É o momento Que eu estava Com maior tristeza E maior Nervoso Desse episódio Se o Vitor Cair Eu vou ter que cantar Vitor Por favor Volte Ah, o Vitor Vai continuar No chat Eu vou cantar Olha que eu canto Alô Alô Nossa, eu estava quase cantando Vitor Deu alguma coisa errada? Você ficou mudo Meu Deus Isso aconteceu Culpa do Discord, gente Porque eu não saí da ligação Nem nada Desculpa Sério Vitor, relaxa Porque todo mundo aqui Sabe o que é Essa história De Discord Qual foi a última coisa Que eu falei? Porque vai que eu estava Falando aqui Você estava Você estava indo Para Born This Way Sim Então Chegou na década De 2010 Daí ela lançou O O álbum Born This Way Que é o meu álbum Favorito dela É Muito bom Esse álbum Eu acho que é o álbum Mais longo Sei lá Acho que tem uma hora Esse álbum Discord Was Born This Way Mesmo Mas então Deixa eu fazer Deixa eu te interromper Aí você vai engatando O seu cérebro O que eu acho legal O Born This Way É que Eu me lembro muito Dessa música Eu me lembro muito Dessa era toda E a parte mais legal Foi a fila Do show Da Lady Gaga No Brasil Que foi muito divertido De acompanhar E eu ri muito Com os monstrinhos Não Eu ri da cara Dos monstrinhos mesmo Porque nessa época Em 2011 Em 2011 Eu já tinha saído Da faculdade Fazia uns 4 anos Então eu já estava Trabalhando E eu já era Uma pessoa de bem Do tipo que Ia dormir às 10 Então nessa época Eu já era Esse tipo de gente Que não gosta muito De pegar fila Porque eu tive Um passado obscuro Na minha vida Na minha juventude Que eu até fui Em alguns shows E algumas Pessoas de bem Eu até fui Em alguns shows E tudo mais Mas aí eu comecei A ter muito sono E a passar muito frio E daí eu Eu larguei Dessa vida Não valeu a pena Ai gente A gente vai se descobrindo Ao longo da vida Mas eu lembro Que Born This Way Né Born This Way Foi assim O ápice Do apogeu Foi Terrível Mas é verdade É verdade Você está Está certíssimo É isso mesmo Porque O primeiro single Foi a faixa título Né Born This Way E essa música É muito É muito É isso É muito Porque Na música É uma música Sobre aceitação É E é tipo Essa música Fala assim Não importa Se você é gay Se você é negro Você é transgênero Você nasceu assim Você Você é assim É tipo A música Se aceita É Eu acho Eu acho a letra Dessa música Muito bonita E obviamente Todas as minorias Pegaram para si Mas eu acho Que vai muito além Eu acho que Aí consolidou Essa coisa Do monstro Que Todo mundo Na real É monstro E No meu estudo Eu estava vendo Que A historinha Desse clipe Ela começa Assim Com Deixa eu ver Se eu vou lembrar Victor Vai me corrigindo Ela começa É muito legal Primeiro que começa Com uma estética De filme trash É Da década De 80 Que você consegue Ver o zíper Da coisa do monstro E eu adoro Essa estética E E daí Tem uma A deusa E ela dá a luz Eu até acho que é isso Tanto Ela Essa deusa Dá a luz A um ser perfeito E Tem a pergunta Lá por Três minutos Mais ou menos Assim ó Como você vai Proteger Essa pureza Toda Sem a maldade Eu Minha Minha palavra agora Porque ela fala Evil Em inglês Mas assim Como você vai Proteger toda essa pureza Sem a malícia Traduzindo para um português Meu De Quirule E eu achei isso Maravilhoso Legal E eu acho que é isso Que é a questão de Você nasceu assim Tipo Você nasceu Tanto com a pureza Quanto com a malícia Você tem que dosar Qual dos dois Você vai usar agora Porque você é perfeito E é isso E é isso mesmo Você falou Do clipe Bem E é tipo Não é tipo Um ser perfeito Que é a deusa Parindo lá É tipo Ela tá parindo Eternamente Uma raça De Pessoas perfeitas Isso é muito legal Mas então Daí essa música Com toda essa mensagem De aceitação É um Marco E o que a música fez Chegou em primeiro lugar Lá na Hot 100 Da Billboard E Quando ela chegou Em primeiro lugar Essa música Foi a milésima Milésima música Fazer isso Nossa Sim Tipo Muito poder E todo mundo ficou Ah Meu Deus A Lady Gaga E Daí é isso Legal e tal E Daí ela falou Meu próximo álbum Vai ser Incrível E Vai ter toda essa estética Mais dark Vai ser tipo O que eu tava fazendo antes Só que É Mais rock and roll Vai queimar umas coisas Sim E foi isso mesmo Que o álbum Porque a capa desse álbum É muito legal Gente É muito legal Eu adoro a capa Tem gente que odeia Que acha feia demais Eu acho que você ia achar feia Zélda Provavelmente Tô procurando agora Eu não Pode até ser feia De aparência Mas eu acho muito legal Porque é Como se ela Ela É meio que transformada Numa motocicleta Que é uma motocicleta Com a cabeça dela É muito legal Você achou aí? Não Essa de motocicleta Eu não achei não Ó Calma aí Vou achar aqui também Born Born this Way Não Mas é Born this Way Ou é Art Pop Que a gente Tá falando Não É o Born this Way Ah tá É porque eu achei Que você tava falando Que o próximo Fosse já o próximo Ah não É o próximo Quando ela lançou O single Não tinha lançado O álbum Entendeu? Ah tá Quando lançou O clipe do Born this Way Mas então E eu falei Antes Eu conheci Lady Gaga Porque eu tava gostando Do álbum Joanne Mas tipo Meu primeiro contato De verdade Com Lady Gaga Eu Foi em 2011 2012 Né Eu Sei lá Eu tinha Eu não tinha nem 10 anos Gente Só assim Que belezinha Aham E O que que aconteceu? Ela performou A música Born this Way No Grammy E essa performance Do Grammy E tipo Ela sai de um casulo Eu acho que você conhece Porque é bem famosa Que é carregado lá Pelos dançarinos dela Um casulo Até a performance Ela chegou na cerimônia Lá do Grammy Dentro do casulo E ela só saiu do casulo Quando ela foi Na performance dela Né Que ela saia E era tipo Ela cantava Born this way Fazendo a coreografia lá Um monte de gente Ela também tinha um Meio que parecia Uma cirurgia plástica Na cara Que parecia Sim E todo mundo ficava Uau Como assim? É Nessa época Eu me lembro Eu tô Sabe, Vitor Vocês estão falando O Jubismon Tá falando lá no chat Também E tá me vendo Uma coisa assim Ó Eu vou contar pra vocês Vê o que vocês acham A Lady Gaga É a Madonna De vocês Uhum Mas é verdade Mas é Tipo A Madonna ainda existe Né Mas Sim A Madonna ainda existe Agora é outra Madonna ainda Porque Né Meu Deus Diva que é diva É assim É várias delas Em cada época Sim Mas então Eu nos auge Dos meus oito anos De idade Eu Conheci isso Por quê? Porque a minha mãe Viu Sei lá No terra No wall E me mostrou Porque ela achou Muito legal também Então E nessa época Dessa Dessa Desse Grammy Aí Dessa apresentação Que eu não lembro Se é Grammy Do Born's Way Eu me lembro Que a grande sensação Era assim Ó A Lady Gaga É essa monstra Hermafrodita Que tá Milésimo Top 100 Billboard Nem os alienígenas Conseguiram tanta proeza Assim E ela vai fazer A apresentação Exatamente Ela vai fazer Uma apresentação O que será Que vai vir? É Em todas Essas apresentações O que será Que ela vai fazer? Pois é Mas essa foi A emblemática Que fechou, né? Uhum Mas é Então E Daí ela ia Com esses coisas Na cara Que era Parecer que era Um chifre Saindo da pele Dela E Quando eu era criança Eu pensava que era Realmente ela tinha feito Cirurgia plástica Pra ficar assim Legal Mas é Uma doideira Completa Mas então Agora eu vou falar Sobre A turnê Do Born This Way Que é o Born This Way Ball E essa é a maior turnê Dela Que Ela veio até No Brasil Pra vocês acreditarem Ela veio até No Brasil E foi esse evento Que a Zelda falou Que ela foi no Tipo Ela não veio só em São Paulo Ou só no Rio de Janeiro Ela foi Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Que ela até foi Um show no Nordeste Também assim Fez mais do que Do que Normalmente faria Daí Essa turnê Que é muito legal Dela É que o palco É um castelo Um castelo grandão É um castelo Tipo de Lego Que ele abre no meio E ela anda pra lá e pra cá Dentro do castelo E as pessoas dançando Em cima Embaixo Do castelo Assim É uma coisa muito legal Gente Se um dia vocês puderem Ver no Youtube Porque Tem gente que acha brega Mas assim Como que ela viajou O mundo inteiro Com um castelo De Lego gigante Mas Vitor Me conta uma coisa Essa coisa de De Gravadora Sabotadora E vazamento O que significa Tudo isso? Isso foi Já no próximo No Art Pop Mas Calma um pouquinho Que daí eu já falo disso Eu queria falar Que Que o Daniel comentou Se ela viu os macacos Na rua de São Paulo E a onça pintada No Ibirapuera É Porque Tipo Tem vários eventos Que Que A vinda dela pra cá Causou Que uma é a fila Que você falou E outra Ela foi lá Numa favela No Rio de Janeiro Ela chutou bola Com umas crianças lá Um monte de coisa Ela deu tchauzinho No hotel Como normalmente Michael Jackson E Madonna Faz E Daí ela fez isso Quando ela Veio pro Brasil Muitas pessoas Querem que ela Venha pro Brasil No próximo Rock in Rio Mas então Chegando agora No tópico Gravadora Sabotadora E vazamentos Que é do Art Pop É Que Depois Do turnê Do Born This Way Ela se machucou Muito Na turnê Tipo Ela tem Essa doença Chamada Fibromialgia Que é Uma doença crônica Você conhece Zelda? Conheço Que é Basicamente Uma Doença crônica Que Dá dores Generalizadas E tem Muito Psicomatis Psicosomático Conforme A sua Conforme A sua O seu Psicológico Conforme Você está Muito Nervoso Muito Apreensivo Com Muito Medo Todos os Sentimentos Humanos Isso Impacta Mais E se Transforma Em dor No corpo Então Assim Não é Muito Os estudos Que tem Dessa doença Não são Muito Conclusivos Em termos Científicos Mas Até onde Eu sei Tem muito Disso De que Você Precisa Ser Uma Pessoa Equilibrada Emocionalmente E Comer direito E dormir direito Sabe Sim Ser equilibrada Sim Porque daí Você consegue Amenizar a dor Porque assim Dor De dor Generalizada E crônica Muito horrível Essa doença Muito horrível Eu também Minha avó Tem isso Por volta e meia Ela tem que Ir na praia Para Tipo Ou piscina Assim Para ficar Relaxar o corpo Na água Sabe Sim É bem Horroroso Mas então Ou seja Basicamente A turnê Born This Way Acabou com ela Acabou com ela Porque ela quebrou O quadril Nossa Ela quebrou o quadril E ela Tentou continuar Indo Alguns shows Mesmo com o quadril Quebrado Ela com esse compromisso Não posso Me decepcionar E decepcionar Meus fãs Daí ela ficou Muito mal Com isso Sabe Ah entendi Mas então Isso daí Foi um trauma Muito profundo Assim De forma geral Na carreira dela Porque justamente Acontece No pico E depois do pico Vem todo Problemaiada E não é só O quadril Não é Não é E E é tipo Isso mesmo Ela quebrou Teve uma Flúria Ela tentou Continuar Daí Se motivou Mais um pouco Daí Cancelou Os últimos shows E tipo Essa turnê Teve sei lá Duzentos e tantos shows Em vários lugares Do mundo Horroroso Para o corpo dela Que aconteceu isso Daí então Ela pegou Um hiato Porque todo mundo Tem que descansar Principalmente Disso que ela fez E ela começou A soltar Umas coisas assim Tipo O próximo álbum Vai ser muito legal Fiquem Fiquem Animados Little Monsters Que o próximo álbum Vai ser Demais E ela criou Todo esse hype E Daí saiu Eu acho que o primeiro Single foi o Applause Do primeiro single Do Art Pop Você conhece essa música? Não Então Faz mais sentido Você não conhecer Essa música Porque Eu vou explicar aqui O Art Pop Muitas pessoas Consideram como Primeiro flop Da carreira Da Lady Gaga Porque Não teve Tipo Número 1 Na Hot 100 Da Billboard Ai gente Ai Exatamente Porque as pessoas Que falam isso Não tem Não tem o que fazer Fica falando De charts Se as pessoas Viram a música Ou não Ela já tá rica Mas Enfim A Anne do chat Tá falando assim Art Pop É meu álbum favorito Bebê Incompreendido Ela prometeu Demais No Art Pop O álbum do século Então Ela falou Vai ser o álbum Do século Ela falou Umas coisas Muito doida Real Ela tava doida Real Porque ela falou Assim Eu vou ser a primeira Cantora A performar No espaço Ela falou isso Tipo Tuitou isso Que bom Que as pessoas Esqueceram Não é porque Sinceramente Ela devia estar Altinha nas dorgas Dopadinha Não Exatamente Daí o que que aconteceu As pessoas Já estavam Começando a ficar Meio Assim Ai Lady Gaga Essa esquisita De novo Não aguento mais A Lady Gaga Tipo O público em geral Sabe E com essa imagem Doida dela E ela tava Continuando Assim Querendo fazer Coisas mais Ambiciosas E mais maluca Só que daí Chegou a gravadora E vendo que O hype Pra cima dela Já não tava Tão grande Como a esteviante Ela queria fazer As escolhas criativas De Eu quero que Isso seja Single Ou Eu quero Fazer um site Tananã Daí A gravadora Falou Não Não vai fazer isso Não Vai fazer o que Eu mandar A gravadora Que Todo mundo fala Que a gravadora Vada E tipo Realmente Não respeitar A decisão Artística Mas A gravadora Tem o ponto de vista Dela Que a gravadora Visa o lucro E o dinheiro Não defendendo Então Vitor Essa caixinha A gravadora Dá um episódio Inteiro Sim Também tem a ver Com aquelas Tretas Outras Tretas Em voga No momento Mas tudo bem Podemos falar Sobre isso Em outro podcast Em outro encontro Daí o que aconteceu A Lady Gaga Começou Assim Putz A gravadora Não está me apoiando O que eu vou fazer Eu vou fazer Aqui uma conta No 4chan No edit Vou postar Vou postar Uma demo Minha Vou vazar Ah Ela que vazava Sim Ela que vazou Coisas próprias Dela Pra se tipo Tô brava com a gravadora Vou vazar uma coisa aqui Que legal Tipo Ela ia nos Fóruns De fãs Amigos Às vezes Elas colocaram Assim Vamos fazer Aqui um churrasquinho Você vem aqui Na minha casa A gente canta Umas músicas E vê o que dá É Daí resolveu Não Não Mandar pro público A música Mas vazou na internet Pelo menos Então Você pensa assim Que é Música de código aberto Essas daí Exatamente Essa não tem direito Música livre no mundo Isso É Mas então Daí ela tava tão ambiciosa E ela tava com planos tão grandes E ela tava crendo Que ia dar tudo certo Daí deu tudo errado Porque Não foi um sucesso tão grande Ela não conseguiu fazer O que ela queria Tanto que tem um clipe Que é um dos maiores Clipes Da carreira dela E A gravadora Não quis Dar dinheiro pro clipe Daí ela Teve que Bancar o clipe Com o dinheiro Da fortuna dela Ao invés da gravadora Apoiar ela Ai gente Já pensou Se alguém chega pra mim E fala Você vai ter que bancar isso Com o dinheiro da sua fortuna Mas é Mas é Só que do mesmo jeito Sacanagem Ah sim Claro E ela Daí ela lançou o clipe É um clipe muito legal Mas do mesmo jeito Nada nessa era Foi um sucesso estrondoso Como foi antes E também Não é um álbum Tão aclamado Pela crítica Porque pelos fãs Tudo é aclamado Sim Pela crítica Porque eles falam Que ela pegou Essa sonoridade Que é do EDM Sabe Electronic Dance Music E é bem pesada Nesse álbum E dizem que é uma coisa Que envelheceu Muito rápido Mas tem momentos Né Tem humores Pra cada tipo De música Que você gosta E eu gosto Não é o meu favorito Mas eu gosto Daí ela ficou mal Porque As pessoas Já não estavam gostando Tanto mais dela E A gravadora Não tava mais Querendo Lançar ela Pro mundo Assim Daí Ela realmente Ficou bem triste Bem mal Depressiva Assim Tô É isso que aconteceu Na era Pop Teve a turnê Que Essa não veio no Brasil Foi tipo Só América Do Norte E Europa E acho que Alguns Lugarezinhos Da Ásia Mas Também não foi Uma turnê Tão Lucrativa Porque também Não foi em tantos lugares Enfim Tudo isso aí Terminamos Sobre a Era É na verdade Olha só Vitor Eu tô olhando aqui E assim ó A gente começa Com a Lady Gaga Rockstar Afrontosa Desafiadora É Ela faz a música dela E pau E Chega no ápice Com Born This Way É o ápice É a apoteose Depois da apoteose O que que só tem Um caminho pra você seguir Pra baixo Pra baixo Exatamente Porque a apoteose É assim Todo ciclo Precisa terminar E daí a gente tem A queda Da Lady Gaga Com esse Art Pop Que foi Até onde eu entendi Por enquanto Eu não sei Até onde eu entendi É o abismo Ela caiu de lá de cima E cataploft no chão Ela caiu Porque Daí tem esse Que é uma esfera Bem pequena Na verdade Só que são Bem vocais Que são Os fãs de Vapop Aqueles falando Lady Gaga Is over Lady Gaga Fracassada Tanto que Tem uma matéria Do R7 Que é o portal De notícias Da Record Dessa época Que é Lady Gaga Fracassada Não vende mais discos E não faz E não vende mais ingressos O que será Que aconteceu com ela Daí tipo Sempre que ela faz Um sucesso novo As pessoas vão lá Nesse tweet Falar E aí R7 O que que você disse Parece que o jogo Virou de novo Parece que o jogo Virou Mas eu acho Que tá ótimo Eu quero que você Converse agora Sobre o Vale Porque até onde Entendi Ficou um bom tempo No Vale E depois a gente Vai ter a nossa Apoteose aqui Que também eu quero A explicação de tudo Do que tá acontecendo Agora Aliás Mas o Vale É porque assim Ela chegou Nesse quesito De cantora pop Ela chegou assim No Pessoas assim Não ligam mais pra ela Daí o que que ela fez Bom Vou ter que fazer Outra coisa né Sim E certíssima Porque isso é A invenção que se chama E o que que isso Aconteceu Ela já conhecia Já fazia um tempinho O cantor Jazz Tony Bennett Bem famoso Nos Estados Unidos Ele é um senhorzinho Você conhece? Sim É um cara bem famoso Vitor É referência É então Ele é bem famoso mesmo Sim Daí ele virou fã dela Ele assim Nossa Que menina talentosa E legal Daí ela esperta Assim Bom Vou ter que me reinventar Daí o que que ela fez Um álbum inteiro Só de covers de jazz Com o Tony Bennett Chama Tick to Tick Esse saiu em 2014 E É assim As pessoas até desconsideram Da discografia Os fãs de pop Mas é um álbum dela E Eu gosto Porque ela mostra Assim os vocais Que ela Tipo Ela fez isso Para chegar em outro público Que ainda não Gostava Ou ainda não conhecia ela Que é o público Dos tias e tios E foi aí que ela começou A vestir roupa de gente Né Sim Foi aí que ela começou A mostrar a cara Com Mesmo maquiagem pesada Sim Daí a família tradicional Gostou muito Do Do Tick to Tick Esse álbum é realmente Bem legal Esse eu não tenho CD Nessa época A Lady Gaga começou A parecer muito Como a prima minha Ah é? Ah é Ah é? Como assim? Ah é A cara Aquele nariz E aqueles olhinhos Puxadinhos É a minha prima Escrito Ah entendi Será que a sua prima É a Lady Gaga? Veremos Hum Será? Em Heruli Tudo é possível Em Heruli Tudo é possível Mas então Daí O que que aconteceu? Ela tava Toda nessa campanha Eu vou fazer uma turnê Aqui nos Estados Unidos Uma turnê Com o Tony Bennett Tentando uns jazz Mas aqui mostrando Que eu sei cantar sim Ai gente E daí o que aconteceu? O auge dessa era Esse vídeo é muito bom Vocês puderem vejam É Ela fez um tributo Na cerimônia do Oscar Pra Julie Andrews Que é da Noviça Rebelde Ela cantando tipo um Poporri Das músicas da Rebelde E ela cantando assim No tom original E é muito bom Porque É engraçado Porque Começa o vídeo Falando assim E com vocês Tributo a Julie Andrews Lady Gaga E as pessoas assim Eeeh Batendo palmas Só que Ninguém Assim Nossa Ninguém Dando tanta bola Daí ela canta assim Ela arrasa Completamente E no final Todo mundo aplaudindo De pé E a Julie Andrews Indo abraçar ela É muito bom É muito bonito Esse vídeo Porque você fica arrepiado Porque ela canta Muito bem mesmo Então essa era O Tiki do Tiki Serviu Pra mostrar Que ela sabe Cantar muito bem E quem tava Na plateia Do Oscar? Quem? Quem? O Bradley Cooper Que é o guaxinim Do Guardiões da Galáxia E agora esse nome Fez sentido Eu não lembro Outros papéis Que ele faz Porque esse é o mais O mais mais dele Mas tem outros também É desses galãs de Hollywood Sim, sim Daí ele viu Ele falou Nossa A Lady Gaga Caras A Lady Gaga Daí ela entrou em hiato De novo Isso em 2015 E você pensa Os fãs raiz Apoiou ela O Daniel tá Nervosíssimo Como assim? Guaxinim O Daniel releva Ele é jovem Ele fez o Sniper americano Gente Eu não assisto Muitos filmes Desculpa Essa zoeira Saudável Vitor Mas eu não assisto Tantos filmes Daí eu realmente Eu continuei não Gente Ok É o cara Do Sniper E eu sempre confundo Porque os dela De Hollywood É bem parecido São Esses brancos São sempre iguais Eu já ia falar Eu já ia falar Que era o cara Do Montanha Brokeback Mas esse é Outro cara Esse é o cara Lá do Do outro filme Ai gente Muito ator Branco Barbudinho Parecido Então vamos fazer De novo Vitor E quem Quem tava lá Quem Quem O Bradley Cooper O Sniper americano Bom Agora sim Agora sim Todo mundo sabe Quem é Então Mas aí o que Que aconteceu Os fãs De Lady Gaga Tavam num período Muito mal Porque eles gostavam Dela Cantora pop E ela lançou Um disco de jazz E eles ficaram assim Quem é Lady Gaga Nunca foi fã Dessa mulher Ficaram ué Ficaram ué Como assim jazz Cadê a Lady Gaga É Daí Todo mundo assim Lady Gaga Volta pro pop Isso que É Virou até meme Né De Lady Gaga Volta pro pop E ela tava em hiato E todo mundo Próximo álbum Vai ser pop E Lady Gaga Volta pro pop Daí o que aconteceu Próximo álbum Não foi O pop Chacoalha a cabeça De antes Daí É isso Primeiro single Foi Perfect Illusion Vocês conhecem Essa música Não É Vitor Deixa eu fazer Uma pausa Eu descobri A Lady Gaga Rosa e Rosinha Anteontem Ah sim É a Lady Gaga Rosa e Rosinha Então Tudo bem Tudo bem Você vai conhecer Mais dela agora É assim Ela fez Esse álbum Acho que é de coautoria Ou é produção Várias faixas Também Com o O Mas o porque Ele fez a produção Do Maravilhoso álbum Da Amy Winehouse Back to Black Isso você conhece Nossa Inclusive amo Uma das poucas músicas Na vida que eu amo É a Amy Winehouse Então Tipo com influências Country Por isso você falou Rosa e Rosinha Porque ela tem o chapéu Chapéu de Cowgirl Sim Mas Vitor Nesse álbum Nesse álbum Joanne De 2016 Todas as músicas São mais ou menos Assim Country É Não Na verdade Tem várias influências Mas O que todas elas Têm em comum É que nenhuma É pop Que nem os de antes Não é pop Que nem Born This Way E antes Entendeu É todas assim Tem É uma São mais pop Mesmo Só que não tem Instrumentos eletrônicos São coisa mais roqueira Tipo na guitarra Assim É As que são mais animadas Tem aquela que Fez bastante sucesso Até Que é a Million Reasons Que Que essa É bem calminha Também Essa Olha Essa Million Reasons Eu vi Pela primeira vez Hoje Antes de Quando eu tava Estudando pra cá E eu vou te contar Que assim É Sertanejo Puro Do início ao fim Inclusive Temática de corno Eu amei Essa toca na novela Na verdade Tocou na Rock Story A novela Ah é? É Então 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 O que a Gabs falou No chat É relevante É importante Eu falar isso Que esse álbum O nome dele é Joanne Porque Joanne Em homenagem A uma tia avó Dela Que Chamava Joanne E morreu De lupus Isso Até antes Dela Da Lady Gaga Nascer E Isso marcou Muito a família Dela E sempre foi Tipo Uma presença Muito importante Mesmo a tia dela Estando morta Uma presença Muito importante Na família dela Sabe Quando um parente Morre Mas todo mundo Continua com a lembrança Dele como se estivesse lá Então Esse Esse álbum Que ela fez Foi Em homenagem A tia dela Que Ela já estava aí Olha só Ela vem Porn's Way O auge Depois Art Pop Que é o flop Depois Tic Tic Que é Bochechinha Marota Que ela já foi Cantar em outro Um outro setor E Joanne Ela falou assim Já estou em outro setor Mesmo Deixa eu brincar Sim Então Joanne é meio que Uma amálgama Do que Os fãs Do pop Que ela fazia antes Com Ela tentando Fazer uma coisa Diferente E Não agradou Muitos Mas me agradou Bastante Porque foi com Esse álbum Que eu virei Fã da Lady Gaga Eu gosto bastante desse álbum Músicas são bem legais Também Nossa Agora é o momento Estorinha Se toca esse álbum No carro Comigo Com a minha mãe A gente gritando As letras Dela É muito bom Ai que lindo Porque esse álbum Tem bastante Cantado Gritado Sabe Você viu Melhor Reasons O refrão De Melhor Reasons É assim E é muito divertido Quando isso acontece Mas Posso fazer um parênteses Sabe o que me lembra Minha mãe Beto Barbosa Eu não conheço Adocica É a música Que eu cantaria Muito com a minha mãe Que fofo Que fofinho Mas então O que falaram O que o Tio If Corox Falou aqui Não sei Que foi Corox Foi o moço Do Tio If Corox É que Nessa época Ela fez um documentário Na Netflix Chama Five Foot Two Que eu pus isso Na página Que É um documentário Tipo falando Esse pra mostrar A Lady Gaga Também a gente Sabe É um documentário Tipo falando Os bastidores Dela Pra mostrar ela Sofrendo com a doença E Esse documentário Ele culmina Numa coisa Que é muito boa Que No final dele Ela se preparando Pra fazer a Performance Do Super Bowl Nossa Você já viu Esse Super Bowl Dela? Eu acho que eu vi Eu acho que eu assisti Ao vivo Até onde eu me lembro É muito legal E Isso que eu queria falar Também Porque tipo Todo mundo ficou Meio decepcionado Com esse álbum Porque ela não voltou Pro pop Do jeito que queriam Só que Nas performances Ao vivo Ela continuou Fazendo as coisas Que ela fazia Bem antes Tipo Umas roupas esquisitas De cantar os hits Antigos E fazer umas coisas Como pirotecnia Umas coisas doidas Assim É então A Gabs falou ali Que No Super Bowl Por exemplo Ela pula lá Do telhado Até o palco Ah é mesmo Assisti sim Eu tava lá É então E eu fico assim É Os Pessoas Têm que ter coragem De falar Que Ela não Ela não faz Coisa que agrada A fanbase Antiga Porque isso Assim Agradou demais É muito legal Assim Performance É super bom Meio Mas então O documentário dela Alô Vitor Mais ou menos Tá meio Abafadinho Ah é porque Eu tava com o dano No microfone Eu não reparei Desculpa A lerdeza Que ela teve Que o Art Pop Deu errado Falando também De como Ela conseguiu Ficar melhor Depois que ela Foi se importando Mais com a Saúde mental Dela né Esse é O ponto principal Do documentário Saúde mental Dela e ela Falando que Está feliz Ah foi nessa época Então que a Lady Gaga Como a gente Conhece hoje Meio que nasceu Essa coisa Sim Dela falando mais Como um humano Sim Exatamente É Daí o que Que aconteceu Nessa época Do Joanne É Acho que foi Mais pro fim Da era Que falaram assim Lady Gaga Vai ser estrela De um filme E os fãs Meu Deus O que será Que ela vai fazer E daí Não sabiam Que era Aliás Sabiam né Que era o Nasceu uma estrela Que Era um remake Do filme Nasceu uma estrela Da década de 70 Que é com a Barbra Streisand Que por si só Já era um remake De um filme Chamado Nasceu uma estrela Da década de 50 Com a Judy Garland E que por si só Era um remake De um filme Mais antigo ainda Só que o filme Mais antigo ainda Não era um musical Mas todos os outros Eram Os outros Nasceu uma estrela E Esse filme Quem que Foi o doido Que pôs aula Pra ser principal No filme Foi o Brad Cooper Foi o Sniper Americano Foi o Guaxinim Foi o Tom Nook O Tom Nook Que ele foi fazer Também era o Primeiro filme Que ele ia dirigir Por Por ele mesmo Que tipo Fazer o O O debut dele Né Em direção de filmes Daí tava todo mundo Nossa Vem aí né O que será Que vai acontecer E muita gente Aposto que vai ser um flop Né Todos os filmes De cantor Sempre dá errado Nunca tem um Que dá super certo Né O que é verdade Né Não teve um Que bombou Assim Aliás Teve até teve Mas é raro É isso É Eu só consegui Lembrar agora Do Cigano Igor Eu não sei Qual filme é isso Quem que tá nesse filme Não Não é filme Era uma novela E o Cigano Igor Era Assim O arquétipo Do ator Que não devia ser ator Eu não sei Por que que eu acho Que ele é cantor Mas ele era muito ruim Ah Entendi Entendi É É tipo isso Porque É sempre esse plano Assim Bom Vamos pôr Essa atriz De estrela de cinema Só que daí Não sabe atuar Né Essa cantora Isso Na verdade É Daí tava todo mundo Assim Não Não vai dar nada certo Só que daí O que aconteceu Chegou 2018 Tinha acabado O turnê do Joane Ah E na turnê do Joane Desculpa Teve esse detalhe A turnê é muito boa Esse show é muito legal Tem no YouTube completo E Ela em teoria Vinha pro Brasil No Rock in Rio Só que daí O que aconteceu O que? A fibromialge Atacou Ah E foi aí Que é Brasil I'm devastated Sim Brasil I'm devastated Que ela postou Assim Uma foto dela Toda doentinha Que ela não ia poder Vir no Rock in Rio E Foi muito triste Essa ocasião Mesmo Porque Tava todo mundo Esperando Né Ia ser super legal Daí Ela não veio E é triste Porque tem gente Que faz piada Né Com a Doença dela Que não é nada legal Porque Eu só tenho um negócio Desse E Fazer piada Do sofrimento Alheio Mesmo sendo Uma pessoa Celebridade É uma pessoa Do mesmo jeito Não tem graça Olha Vitor Aquela época A internet caiu Foi assim Um baque Dava pra escutar O silêncio Foi Foi assim As pessoas Do lado de cá Ficaram Muito tristes Sim E tipo O pior É que Daí Na semana Foi anunciado Quem vai substituir A Lady Gaga Daí Quem que veio Maroon 5 Gente Maroon 5 E tipo Se fosse outra Diva Pop Até vai Né Mas E vamos combinar Que Maroon 5 Nem é ruim Bom Eu não gosto Mas eu reconheço Que tem gente Que gosta Eu posso achar ruim Mas Aliás Eu reconheço Que tem qualidade Sabe Eu não sei Eu tava querendo dizer Que tem um monte De gente que gosta É Isso aí Não é que eu acho ruim É que não é o meu gosto Eu não quis dizer Assim Não é ruim Eu quis dizer Não é um flop Sim Exatamente Tem bastante Fãs Só que daí Os fãs da Lady Gaga Que nem eu também Não sou fã Do Maroon 5 Né Todo mundo Quis o reembolso Mas você gosta Né É Exatamente E no Rock in Rio Só pra ver a Lady Gaga E daí Ah sim Ninguém liga Tô brincando Gente Tem bastante Tem gente Que liga Pro Maroon 5 Bastante Eu pessoalmente Não ligo Mas reconheço Que tem gente Que liga É Olha aqui She with Koroks Eu acho legal Mas entendi A frustração De quem comprou Pra ver a Gaga E teve que ver Maroon 5 Exatamente Eu acho que qualquer um Que fosse ser colocado Num lugar da Lady Gaga Até mesmo uma Madonna Qualquer um Você comprou Uma coisa Pra um Pra um cantor E não pra outro Enfim É complicado É verdade Sempre ia ter Uma decepçãozinha Mas eu acho que Tipo Se fosse algo Na mesma esfera De gosto Sabe De Lady Gaga Não ia ser Ia ser celebrado O show Também Entendeu Se fosse É um show De outra diva pop Também ia ser Nossa O show dela No Rock in Rio Foi ótimo Entendeu Mas não era Nenhuma diva pop Mas então Enfim Esse assunto Falamos O bastante Uhum O próximo É o A Star's Born E daí Chegou 2018 Os brasileiros Estavam Ainda remoendo Essa do Rock in Rio Que ela ia vir Quando veio Que não veio Aí nem um pouco E Daí O que que aconteceu É Lançou o trailer Isso foi Nem lembro Foi tipo No segundo semestre De 2018 Saiu o trailer Do A Star's Born E eu Lembro que eu tava Na escola E eu fiquei Muito feliz Porque tinha música E qual era a música? Shallow E tipo Não era a música inteira Mas já tava Nossa Música legal Tô ansioso pra ouvir A música inteira E não foi aí Que começou o hit De Shallow Isso daí foi só Entre os fãs Da Lady Gaga Todo mundo ficou feliz Porque Daí depois Eu tô só esperando O Daniel Cantar Shallow No Ah é Vamos esperar isso No chat Mas então Daí Nossa O musical com a Lady Gaga No papel principal Todo mundo continuando Meio cético Será que o filme Vai ser legal Será que não vai ser Daí Veio o lead single Que é Shallow E saiu o filme Também uns meses depois E Shallow Foi tipo Muito inesperado Porque Eu acho que Ninguém esperava Ser um hit Tão grande E Do jeito que foi Porque tocou Muito Por exemplo Eu não esperava Que ela conseguisse Fazer um hit Assim Ainda mais Sendo a trilha sonora De filme Olha Eu vou contar Agora a história Que esse Shallow Now aí Esbarra na minha vida Qual é A minha A minha A minha Estrutora De Pilates Sabe quem é Lady Gaga Porque sabe Sabe quem é A Barbra Streis E sabe Que o remake Do remake Porque ela assistiu O primeiro E Amou A Lady Gaga No Shallow Então assim Sim Foi Foi um hit Porque pegou Todo mundo Os fãs Abaixaram As orelhinhas E foram Gostar da música Quem não é fã Gostou da música Porque é uma música Boa Todo mundo gostou Essa música É bem legal Na verdade E eu acho estranho Porque essa música Não tem Estrutura normal De música pop Porque não é tipo Estrofe Refrão Estrofe Refrão É tipo Tem duas estrofes Daí tem o refrão E é só isso Que Daí eu fico Eu acho bem inesperado Mas eu fiquei muito feliz Que Isso deu certo Ah e Chegou aqui no chat O Torta de Vô Que é meu amigo Glauco Oi Glauco Seja bem vindo Só isso que eu queria dizer Ai que bom que você conhece Porque eu tava aqui já preocupada Se era Torta de Vó Mito Ou será Torta de Vomito É Torta de Vomito mesmo E E a gente Continue Oi Não Não ia falar Nada Então Você precisa agora Vitor Encarar essa Essa pergunta Importantíssima Do Daniel Que como A Paula Fernandes E a Lady Gaga Se conhecem Bom Eu não sei se a Lady Gaga Conhece a Paula Fernandes Mas a Paula Fernandes Conhece a Lady Gaga Mas então Fez tanto sucesso O Xelo Que daí Resolveram fazer uma versão E não é E não é Em comum Banda brasileira Cantor brasileiro Fazer versão de música estrangeira Né Não Vocês sabem disso Eu não lembro de outra Mas tem até da Lady Gaga mesmo Tem uma da De paparazzi Da calcinha preta E da calcinha preta Tem Tem Você conhece algum? Ai Tem aquela Uma Do Chitãozinho Chororó Que sempre vem na minha cabeça Mas eu esqueço É Do Da mulher Quando você ama Uma mulher Um negócio assim Eu não sei De qual você tá falando Tem uma É coisa velha De outra banda Brasileira Que vez ou outra Aparece no meu Twitter Que é uma Versão de Wuthering Heights Da Kate Bush Mas também é uma versão Meio forró Assim É muito engraçado Enfim Daí ela fez essa versão Bombou mais ainda No Brasil E eu fico triste Porque o Luan Santana Deu uma Pacada Nas costas Da Paula Fernandes Que ele fez a versão E ainda falou Que tava Com vergonha De ter feito Como se ele tivesse sido Obrigado Ah gente Fala sério Ah não Agora a gente precisa Fazer um Um Zé da Pistola Convida com esse homem Pra perguntar Quem ele pensa que é Quem ele pensa que é Pra falar isso Só porque as pessoas Tão fazendo meme Ele Ele resolveu Falar isso Ai Muito tosco Ele A Paula Fernandes É muito legal Eu gosto dela Só respondendo Pro Matheus Não é o Deixei de ser Cowboy por ela É outra É uma de mulher É uma coisa assim Que quando você Amo uma mulher É uma em espanhol Eu acho Não É versão de uma em espanhol? Não, não é É em inglês Só que de um De um cara Americano Que não tem muito Cara de americano Ele tem uma cara De latino Por isso Não é Imagina que é o Rick Marty As músicas do Rick Marty Chega aqui Como Rick Marty mesmo É verdade É verdade Não precisa de versão Não De vivem lá vida louca Sim O homem quando ama É isso mesmo Daniel O homem Quando ama Man loves a woman Acho que é isso Ah Aí o Daniel Tá sabendo tudo Eu sei Eu sei Eu sei Isso É isso mesmo Daniel É a mulher Que realiza o homem Eu não lembro mais Eu vou ter que Chitãozinho chororó Chitãozinho chororó Olha só Oh meu Deus Vocês são muito Vocês são muito De cultura Mas então Daí o filme Veio É de cultura Que chama O Daniel Sim Muitas pessoas De cultura Mas então Daí o filme Veio Shallow foi maior hit O álbum também Do E não foi Só Shallow hit Foi várias músicas Do filme E tipo Nem era single Mas foi hit Do mesmo jeito E Daí foi Ressurreição Da Lady Gaga No primeiro lugar Nas paradas de sucesso E eu fiquei muito feliz E Daí é engraçado Porque No A Stars Born Ela ganhou indicações Ao Oscar Ao Grammy Ela foi se apresentar Nos dois E no Grammy Ela fez uma apresentação Bem caipira Também Bem sertaneja E Aliás Não Foi ao contrário No Oscar Ela fez uma apresentação Essa todo mundo viu Né gente Lady Gaga Cantando Shallow No Oscar Com o Brad Cooper Sim E todo mundo falando Nossa Que clima Entre eles Aham E no Grammy Um pouco antes Todo mundo já reconhecia Que ela fez uma coisa Né Só que daí Então O que aconteceu Foi que Depois que ela fez um filme Lançou o álbum De jazz Lançou um álbum Mas tentando fazer Coisa diferente Ela provou Que ela não precisa Fazer Mais nada Pra outras pessoas Ela faz o que ela quiser Agora Entendeu Sim E é isso Ela chegou no auge Porque antes Era o auge De tipo Do que ela tá fazendo Antes Mas aqui é o auge Do ela pode fazer O que ela quiser Agora A Gabi está falando Que ela ganhou O Oscar De canção original Sim Ela ganhou O Oscar De canção original E isso é muito bom Porque Ela tem dedo Na composição Dessa canção logo Ela tem o Oscar Dela também Não é tipo Como por exemplo A Madonna tem Ela cantou Uma música Que ganhou O Oscar De canção original Mas não foi Ela que escreveu A música Daí ela não tem Um Oscar De canção original Por exemplo Mas a Lady Gaga Tem porque ela É uma das E eu vou fazendo O rinha de cantor Aqui Mas foi só Uma comparação Só pra explicar Por acaso A Madonna Ganhou com Evita Eu não sei Se foi com Evita Ou com outro filme Eu acho que foi Com Evita Acho que foi com Evita E Evita como é O lado Andrew Lloyd Webber Daí não foi Oscar Pra ela É mas ela Ela fez Evita Né Victor Já que a gente vai Brigar rinha de diva Esse filme É bem legal também Inclusive Você assistiu Ela fez É terrível Esse filme De legal Eu não vi Eu não vi Eu não vi o filme Mas eu já vi uns trechos E eu sei Do musical Porque eu gosto De musical E foi um marco Na carreira dela Da Madonna Agora já é top Com Madonna Porque depois disso Ela fez o Ray of Light Que é o álbum Mais aclamado dela Em todas as fentes Que ela Tipo provou Que ela conseguia Cantar bem também Para o público Em geral Mas voltando A Lady Gaga Voltando Daí então Fez toda Essa coisa Do filme Em 2019 Inteiro Foi todo mundo Assim Ela vai vir aí Com um álbum E o próximo álbum Vai ser pop Não era tipo E era previsão Dos fãs Os fãs Assim Nossa Lady Gaga vai vir E ela vai vir E aí Vai lançar o álbum Que tal o mês que vem Que tal o semestre que vem E foi tipo Maior seca Porque nem demorou tanto Só que os fãs Estavam tão sedentos Que qualquer coisa Que ela postava Numa rede social É Todo mundo Ah Ela vai postar Anunciar um single Ou alguma coisa assim E Tanto que ela Resolveu brincar com isso Ela começou a Tweetar umas letras Tipo Tweetar uma letra Assim Todo mundo rindo Teve uma vez Que ela tweetou O que é Fortnite Sim E assim Foi muito bom E isso também Insultou os rumores Que eu ainda acredito Que ela vai fazer Um show ao vivo No Fortnite Sou muito iludida É Vitor Eu preciso fazer uma pausa Porque Meus seguidores Estão gastando rupes Para destacar mensagem Então eu preciso ler Tá Oh meu Deus A Gabs Falou assim Mas ela Não pode falar nada Porque Perfect Illusion É a versão de cilada Do molejo É verdade Isso a Globo não mostra Milagre Porque Né Não era amor Era uma ilusão perfeita Não era amor Era uma cilada Cadê a canção original aí É É então Cadê Mas então O Torta de vômito Eu vou chegar nesse ponto aí Calma aí Eu já cheguei Tá já chegando Daí então O que que aconteceu Depois do 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 A Star Is Born Todo mundo tava falando Nossa A Lady Gaga Pegou o Bradley Cooper Todo mundo falando isso Né Daí Chegou num ponto Tipo Umas pessoas falavam De zoeira Tipo De meme Só que daí Chegou num ponto Que as pessoas Tavam Nossa Aquela performance Do Oscar Gente E detalhe O Bradley Cooper É casado É Bradley Cooper Que é LG6 Não Calma aí Ah tá É outra pessoa então Não LG6 É porque por exemplo The Fame é LG1 Lady Gaga 1 Ah Entendi LG6 é Lady Gaga 6 O sexto álbum De Lady Gaga Entendi Daí o que que aconteceu Um tabloide Publicou que ela tava Grávida do Bradley Cooper Um tabloide Estadunidense E isso no Tipo Logo depois do Coisa do filme E tal E daí Ela tweetou assim Rumores que eu tô grávida Eu tô grávida Com o LG6 Daí todos os fãs Ah Não Rainha Ela é maravilhosa Exatamente Exatamente Come to Brazil É Todo mundo ficou Surtou Porque era uma Confirmação Que tava vindo aí Que tava vindo o álbum E tava todo mundo Nossa Ela vai voltar Pro pop E tava gente Tinha gente falando assim Nossa Se ela não Soltar um álbum pop Eu vou sair Dessa fanbase Ai gente Rasgar minha carteirinha De monster Não Exatamente E Tipo Eu não Eu gosto de tudo Que a Lady Gaga faz Mas eu me veria fazendo Isso por exemplo Em várias outras coisas Que eu sou fã Por exemplo Eu fiz isso com Pokémon Mas isso não é Não é o assunto Eu sou fã tóxico De algumas coisas E não sou fã tóxico De outras Bom que a pessoa Tem consciência De classe né Exatamente Mas então Eu tava assim Bom Não vou manter Expectativas altas Mas ela tá pedindo Daí Toda coisa Que ela falava As pessoas Assim Não Isso daí É uma mensagem Subliminar Que ela tá falando Que o próximo Single Tipo Pegando os tweets Assim Fazendo uma teoria De conspiração Daí o que aconteceu Depois muita espera Os fãs sedentos E ela tipo Não falando Tanto sobre Não Exatamente O Glauco falou No chat Tipo Indo no site dela E olhando o HTML Pra ver se tinha Uma coisa diferente É Daí depois disso Ela lançou Surpresa O Baioneta Qual o nome Stupid Love Que é o Ai Como assim Baioneta Você falou Uma coisa boa Isso daí Tá indo Levando pra uma coisa Boa Ai A Gabs Colocou Gaga Ia lançar Baioneta Mas a Nintendo Não deixou Oi A Gabs Disse assim No chat Não Então Gente É confirmado Que a Lady Gaga Tem um Wii U Porque ela já postou No Twitter Dela jogando Baioneta 2 Mas então Ela gosta de Baioneta E ela tá esperando 3 Que foi anunciado Em 2017 Pior que o LG 6 Baioneta 3 Ainda tá Ainda tá No forno Mas então É Daí ela lançou O lead single E foi tipo Surto Todo mundo Mentira Nem todo mundo Amou Mas todo mundo Ficou feliz Porque era Uma música pop Pop Tipo Que nem o que ela Fazia antes É Eu me lembro Vitor Nem todo mundo Gostou Um monte de gente Duvidou E trucou Aquela música E teve o rumor De se aquela música Era ou não era Da Lady Gaga Assim não dá Né Mas então É É muito rancor Né Gostou da música Tinha gente Que gostou Amou a música Eu gostei Assim Não amei Mas eu gostei Fiquei feliz Mas o conceito Foi que todo mundo Gostou Que ela voltou Pro pop Foi o voltar Pro pop Estavam clamando E daí Ela anunciou O álbum Cromática Que Só um minuto Que tem Tem um insider Aqui Que eu tô Escutando O marido Falando com o tio Dele que mora No Japão Falando que Lady Gaga Tá confirmado Pra Bayonetta 3 Como trilha sonora Nossa Isso ia ser Assim Muito legal Imagina Na verdade Eu tô lendo Do chat É um desejo Do chat Gente Pessoas do futuro É mentira Que é rumores Tá Mas na verdade Seria até Legal Não só Lady Gaga Filha sonora Mas também Porque a Bayonetta Canta Ela não canta Não tem umas músicas Que a Bayonetta Tá cantando Eu não joguei Mas não tem Tipo umas músicas Que ela canta Você já jogou Zé Não Não gosto Da estética De Bayonetta Deixa eu aproveitar Que eu tô com a palavra E deixa eu falar Bom dia pro Pocoyote Bom dia pro Pocoyote Bom dia pro Pocoyote Boa tarde Boa noite Boa madrugada Mas então Eu acho que Ela até canta Seria legal A Bayonetta Cantando Sei lá Uma música Da Lady Gaga Olha Eu acho que seria legal Inclusive Eu acho que seria legal Lady Gaga No Party Royale Isso daí É ainda um rumor Bem forte Não tá confirmado Nem desconfirmado Mas estamos esperando Nós Somos Fortiniters Lady Gaga Para Smash Lady Gaga Para Fortnite Lady Gaga Para Bayonetta Lady Gaga Para Presidente Sim Mas música de dançar No ano do Covid Não deu muito certo É Não deu Porque Esse álbum Gente Foi um evento Tanto que o Torta de Vômito Que tá aí no chat Eu comentei com ele Ao vivo Que saiu tipo Meia noite Nas plataformas digital E no Twitter Tava todo mundo Comentando da mesma faixa Ao mesmo tempo Nossa que legal E foi assim Muito legal Foi muito bom Foi como ver um evento Ao vivo Só que na verdade Tava todo mundo ouvindo Lá no seu Spotify Né Isso foi muito legal E sim Isso que O Glauco falou Que Eu surtei também Porque Esse álbum É muito danceteria Porque Ele Mesmo que No fim das músicas Tem um silenciozinho É tipo Dentro da batida Parece que o álbum Continua como se fosse Uma música só E tem umas músicas Que tem várias transições Assim E daí amaram Vitor Pausa Explique para uma tia Como que eu faço Pra escutar esse álbum No meu celular De um jeito Que eu consiga entender Essa história de não stop Que os jovens falam Porque no meu Não funcionou Eu achei que é o álbum Normal Igual os outros Você tem Spotify? Não Eu tenho YouTube Premium Music Eu acho que tem Alguma lá Das configurações Porque isso é Nas configurações Mesmo Ah tá Que é tipo Você tem que Habilitar Música Sem pausas Porque Muitos veem Automaticamente Eles veem Tipo Dar um Respirinho De música Em música Mas tem álbuns Que são Músicas com transição Tipo esse Ou tem álbuns Que é tipo Uma música Leva a outra Sem silêncio Nem Nem parece Sabe E é bom Você habilitar Isso Para ouvir Esse tipo de álbum E também Em outros álbuns Que tem Essas transições E por que Que deu aquele Aquele meme Da transição De uma música Para outra É uma batida De carro Ah Esse É porque Esse daí É bem engraçado Que bom que você Falou nisso Porque eu não Falaria assim Não acharia Eu não falaria Isso Eu tô perguntando Porque eu fiz de conta Que eu entendi Já faz seis meses Que eu tô fazendo De conta Que eu entendi É porque Esse álbum É Tem alguns Interludes São Que são tipo Faixas instrumentais E Essas faixas Instrumentais Fazem transição Com as próximas faixas Que daí é Batidão Ela cantando E Essa em especial É porque É uma música Mó O instrumental Assim de cordas Daí no final Faz Tan 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 E daí Na próxima música Já vem uma batida Tom 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 E E daí As pessoas Ouvindo isso As pessoas Ficaram Meu Deus Foi tipo As pessoas Ouvindo isso E elas caindo Caindo do Do cavalo Batendo o carro Entendeu Entendi O Matheus Tá confirmando Que é legal mesmo Vai de orquestra Pra balada Esse álbum A tristeza do ano Foi que Tipo Daí saiu um vídeo De uma balada Na China Que o coronavírus Já foi embora Das pessoas Fazendo uma streaming Party Do álbum Dançando Todo mundo junto Daí todo mundo Ficou triste Porque era o que Era pra estar acontecendo Sim Matheus é fã Do Reginaldo Rossi Fãs da Lady Gaga São Little Monster Os fãs do Reginaldo Rossi É o que? Little Angel Que péssimo Ai eu achei bonitinho Eu achei que sim Foi um afago Pros seguidores Foi Foi mesmo Mas então Esse disco Foi super pop Todo mundo amou Mas então Isso aqui Não tinha vindo Quando eu escrevi A pauta Só que agora Eu pensei E é uma coisa De acontecimentos Recente Porque o que aconteceu Todo mundo amou o álbum Só que daí Desde Random Me Ela não lançou Mais clipe nenhum Ela não tá fazendo Performance ao vivo Aí tão falando Que ela não tá Divulgando E isso é uma polêmica Mas peraí Sério? As pessoas tão falando Qualquer coisa Sobre a Lady Gaga Sobre o Cromatica No meio da pandemia? Sim Exatamente Exatamente Você entendeu Perfeitamente Porque Se não fosse Pela pandemia Ela ia tá fazendo Performance ao vivo No No TV No Todas essas coisas Tipo Fazendo a turnê Já, né E As pessoas não tem Motivo nenhum Aliás, motivo não As pessoas não tem Razão nenhuma De reclamar Tá tudo isso Acontecendo no mundo E as pessoas Ficam preocupadas Com a mulher Divulgando o álbum Ou não A mulher já é famosa Todo mundo já amou O álbum Essa é a minha opinião Todo mundo já escutou Até eu já escutei o álbum Exatamente Exatamente Todo mundo já sabe Que ela lançou Álbum novo Nem precisa de divulgação Os fãs divulgam pra ela Sim Os fãs tão dedicados Fãs divulgam pra ela Mas então O que que eu ia falar agora? Daí os fãs tão falando isso Que ela tinha planos Pra divulgar Só que ela não divulgou E ela podia tá fazendo Coisas pra divulgar É a mesma situação Da Nintendo Que tão falando Que ela não tá fazendo Direct É quase a mesma coisa Ai gente Inclusive a Gabs Lembrou bem na hora Que você falou Que a gente faz igual Igual faz com a Nintendo Exatamente A gente faz igual Com a Nintendo É o O Globo falou O álbum tá aí Pra você escutar Não precisa disso Bom Eu só espero Que por causa disso Tipo Quando as coisas Se acalmarem Daí ela faça Mais clipes Lance uns singles Daí ela Tipo Espero que tenha sido Só adiado Não cancelado Sabe Essa é a minha esperança De fã Ai eu acho que não Vitor Sabe o que eu acho Eu se fosse a Lady Gaga O que eu faria Cromática tá aí É isso Eu tô já no LG7 Sejam bem-vindos Ao Cromática Adeus Sim Esse aí é o Música do Covid Fiquem com ela Ano que vem tem mais Isso que o Daniel Falou É um ótimo É uma ótima transição Assim como A coisa do Cromática Para o nosso próximo Por quê? Olha só Acho que ela não tem Que fazer nada Ficar tocando Piano em casa E Vitor E a Mega Live Que ela fez Exatamente Ela não está Fazendo nada Tocando piano em casa Ela está Na verdade Sendo uma ativista Das causas Da pandemia Fazendo milionários Doarem Milhões de dólares Para ONGs E também fazendo Concertos beneficentes Que passaram até na Globo Ou seja Nada ela não está fazendo Né? É Assim ó Ah eu vou ali Bater uma Lavar uns panos de chão A mulher vai lá E faz uma livezinha De três horas Ao vivo É É então Daí Isso que aconteceu Vou explanar Mais um pouco disso Primeiro Que no programa Do Jimmy Fallon Sabe lá O cara do Top Show Sim Grande nos Estados Unidos Ela foi lá E ela falou assim Vou ligar aqui Para o Tim Cook Daí ela fez lá Um FaceTime Com o Tim Cook E ela falou assim Você está ao vivo Na TV Que tal doar Dez milhões de dólares Para uma Para uma ONG Do Covid-19 Gente E ela obrigou ele A fazer isso Perfeito demais Daí então É Agora eu não lembro Foi em parceria Com a OMS Que primeiro Ela fez uns discursos Para a OMS Né? É Falando sobre isso Porque Foi uma bagunça Agora a gente Já entra no tópico Mais amplo Que é do Covid-19 E teve uns famosos Que fizeram aquele vídeo Cantando Imagine Que eles Fizeram Juntaram Trechinhos Cada um Cantou um verso E assim Eles falando Tamo todo mundo junto Né? Tamo junto Né? Eles são riquíssimos Tem mansão gigantesca Assim Bem A falta de noção Transcende Sabe? Daí ela fez Nossa A gente era tão ingênuo Nessa época Que a gente faz tantos anos Já Faz tantos anos Né? Mas Daí Isso que a Gabi Falou Daí ela apareceu Como se fosse Uma médica Toda Vestida Toda séria No coisa da OMS E Ela falando assim Então gente Temos que Apoiar as causas Temos que Mandar dinheiro Para as caridades Porque a gente Pode estar passando Como uma civilização Por essa situação Todos juntos Mas como pessoas Tô cada um Passando Um perrengue Diferente Não é Eu por exemplo Ela falando assim Eu sou uma pessoa Privilegiada Eu não tô Passando a mesma coisa Por exemplo Que uma mãe solteira Que perdeu o emprego Tá passando Né? Daí ela falou isso Matou eles Daí O acarretamento Disso Foi que Daí ela fez o Concerto Beneficente A lá Live Aid A lá Live Aid Né? Que teve Muitos anos atrás Que todo mundo Vários artistas Fizeram o show Dentro de casa E não era o show Produção Era o show Tô aqui Minha câmera Celular selfie Vou tocar meu pianinho Aqui Cantar uma musiquinha É O que daí já Eu vou sair um pouco Do assunto Porque eu acho Que assim O brasileiro pegou isso E estragou tudo Porque começaram A transformar a casa Em palco de show Com iluminação Equipe Fiquei assim Gente Não era esse o objetivo Não foi o brasileiro Que fez isso Foi o O sertanejeiro Universitário Que fez isso Sim É exatamente É o sertanejeiro Universitário Eu generalizei Mas é um grupo Específico Galera Desculpa Mas a gente Precisa lembrar Do cavalo Que não Não foi subjugado E não aceitou isso E saiu correndo Ah é? Eu não sei disso Você não viu O vídeo do cavalo Saindo correndo? Eu não vi Não vi o vídeo Do cavalo saindo correndo Que vídeo é esse? É o começo De uma live De sertanejo Universitário O cara chega Em cima De uma carroça Uma carroça Ou em cima Do cavalo mesmo Eu não lembro E o cavalo Era pra ele Estacionar Assim Na frente da câmera Né? E o cavalo Não estaciona O cavalo Fala assim Eu não vou ficar aqui E vai embora Eu não vi esse vídeo Mesmo Eu vou ter que pesquisar Depois É muito legal Mas então Eu fiquei feliz Bastante de ver lá A live Da Lady Gaga Na Rede Globo Porque apareceu Alguns artistas Que eu gosto Que não são Apareceu lá Christine and the Queens Que é bem legal Que provavelmente Você não conhece Mas ela é uma cantora Que eu Fala legal Acho bom Que a Lady Gaga Deu esse espaço Não só no sentido De ser Pra conscientização Mas também Deu esse espaço Pra artistas Que são menores Que elas Sabe? Acho isso Legal Agora O outro tópico O outro ponto No tópico De filantropia Que eu ia falar É que E isso Desde 2011 2012 Que é quando Saiu O Born This Way Ela tem Uma ONG Chamada Born This Way Foundation Junto com Que ela fundou Com a mãe dela Que é uma ONG Que É A prioridade dela É cuidar da saúde Mental dos jovens Principalmente os jovens Que são de minorias Os LGBT Os jovens Que são tipo Imigrantes Lá nos Estados Unidos E É uma ONG Voltada pra isso Da saúde mental Que faz muitas ações Por lá E tem Eu devia Até ir aqui Pro site dele Pra ver algumas Também Falar pra ONGs Tem Desculpa Mas isso é muito legal Que fizeram isso E é muito legal Porque Ela não é Uma dessas pessoas De Falar Eu fiz uma ONG Tipo Pra benefício próprio Ela é uma dessas pessoas Que gosta de ser Uma pessoa boa Sabe O que eu percebo Da Lady Gaga Enquanto filantropa É que ela percebe Que ela tem muito mais dinheiro Que todo mundo E que ela não precisava De tanto dinheiro Assim O que ela O sonho dela De criança Não era ser Ziliardária Era ser uma rockstar E ela já é E ela não precisa De tanto dinheiro E ela sabe Que tem gente Passando necessidade No mundo É essa visão Que eu tenho Da Lady Gaga Sim Sim Então Sobre isso também Ela já performou No rally Do Em 2016 Isso Que era lá do Qual é o partido Que não é o do Trump Nos Estados Unidos É o democrata Ai eu sempre esqueço Vitor Eu também esqueço Qual é qual Mas então Ela performou Lá no rally Ela também Isso E coisas antes Que isso é legal Porque tem isso Que é da era Já clean Da era clean Dela Só que tem coisas Que são Bem de antes mesmo Que ela Fez um discurso lá Antes mesmo De ela lançar O Born This Way Ela fez um discurso Falando assim Os LGBT também É gente Na Lá na praça Da Da Casa Branca Em Washington De um monte de gente Muito bom Ela é muito boa Nesse quesito O Matheus Tá falando assim Que o partido É o PMDB É o PMDB É o PT Desculpa Não é o Matheus Que tá falando É o Justin É o Justin Timberlake Olha O Daniel É fã da Jessie J E não sabia Eu não sei Quem é Jessie J Eu só conheço A Jessie James Que é do Pokémon Jessie J É uma cantora pop Também Ela não é famosa Que nem a Lady Gaga Mas ela canta bem Sabia que o Daniel Era fã dela Mas então Eu acho que a gente Terminou Esse tópico Eu acho que a gente A gente já tá Vitor Com duas horas De live Eu acho que já tá bom Ensina a tia Mas fala quem é Jessie James Ah eu? É? Eu não sou É tipo Pessoa fã Da Jessie James Jessie James Que ouve os álbuns Agora eu só vou falar Jessie James Gente Eu não sou Fã desses Que ouve os álbuns Mas eu conheço Os ritos Tem O Price Tag Que é Uma música dela Bem famosa Que antes de eu Saber qual era a música É Eu Tipo Me falaram o nome da música Eu não conheço essa música Daí tocaram a música Ah é essa a música Porque é tipo Ela tem esse hit E é uma música bem legal E ela canta muito bem Ela participou de uma competição De Sabe tipo Esses The Voice Só que era um The Voice De cantor já famoso Na China E tipo Ela ganhou Porque ela cantou É La I Have Not Que é da Whitney Houston Nossa Eu só sei disso Que ela é conhecida Por cantar muito bem Mas ela não é tão famosa Tipo De lançar vários álbuns E ter vários hit A Gabi está dizendo assim A Jessie J É britânica Rainha Ela teve vários problemas Ligados à autoestima E tem uma voz maravilhosa A voz dela É sensacional Então É isso Eu não conheço Eu não conheço tantas músicas dela Mas eu já vi ela cantando Ao vivo Eu rei E ela E que cantora você gosta Zelda? Não faz esse tipo de pergunta Para mim Vitor Ah Ok Assim olha Eu gosto da Lady Gaga Gosto muito da Lady Gaga Mas eu gosto das coisas bem Tradicionais da Lady Gaga Tipo Poker Face Bad Romance Gosto bastante Você é fã raiz É Gosto de Rosa e Rosinha Não Rosa e Rosinha eu não gosto Eu gosto de Christian e Ralph Vocês tem umas referências Que eu não conheço Ai Vitor Desculpa que eu nasci antes Que você Mas tudo bem Ó o Matheus conhece Christian e Ralph Mas assim De internacional Eu gosto Eu gosto da Beyoncé A Beyoncé Gosto bastante Gosto bastante de Katy Perry Quando ela não está É Escorregando no quiabo Né Porque a Katy Perry Às vezes tem umas Umas coisas que ela faz Assim Uhum Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Paula Fernandes Eu não gosto Gente Shakira eu gosto Ai eu gosto Da Shakira Eu gosto muito Da Paula Fernandes Eu gosto também Sabe de um Eu gosto de um Que começa assim Que tem um nome Eu não sei direito É assim Justin Tim Barlack Nossa Quem será É então Eu não sei falar direito O nome dele não Ai eu gosto De It's me Eu gosto também Do Michael Bublé Gosto de Elvis Gosto do Sinatra Gosto do Tony Bennett Não 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 Michael Jackson Eu não gosto muito não Gente Eu gosto sim Mas não gosto muito não Repete isso Ai ai Au Ai ai É Então Eu gosto muito da Shakira Eu tô no processo De virar fã Fã mesmo Sabe Desses que ouve todos os álbuns Da Shakira Porque ela é muito legal Nossa Tem uma época da Shakira Antes de você ter nascido Ó Você podia chamar um especialista De Shakira né Pra ter um De Shakira Olha eu podia Mas eu não conheço nenhum especialista de Shakira Só meu marido Eu também não Olha só Ele é especialista de Shakira É que ele nasceu antes de você Vitor Então ele sabe um monte de coisa Antes de você nascer É verdade É verdade A Shakira Ela é muito legal Mas eu não conheço nenhum especialista Mas também é um ótimo tópico Porque ela tem muitos álbuns Ela tem uma carreira bem dessas Que são extensas E ela também tem coisas assim Que ela faz pro bem da humanidade Também é uma pessoa formidável Nossa A Shakira é muito completona Nossa Demais Ela é Ela É isso que o Daniel falou Ela fala português Inglês Francês Italiano Espanhol Ai Perfeito E rebola aquela raba No Super Bowl Sim Nossa O Super Bowl dela foi ótimo Foi ótimo Pra mim podia ser só dela Nem precisava da Jennifer Mas as duas foram ótimas Nossa A Jennifer tava ali Olha A JLo tava ali E também tem A raba dela ali Você percebe que não tem a mesma qualidade Mas assim A autoestima A confiança Que você tem que ter Pra subir num palco Na frente de todo aquele mundo inteiro E rebolar a raba Daquele jeito Brilhante ainda Eu vou te contar Que tem que ter muita força Elas Elas foram ótimas Nossa Isso foi Antes de tudo Dar errado nesse ano Foi Rabawars Nem parece que foi esse ano Parece que foi Smotten Parece O Daniel perguntou lá em cima Cidade Negra E eu conheço uma música ou outra Amarelo Mas não gosto muito não Ele gosta? Olha Cadê o programa da Cláudia Leite Desculpa gente No Zéu da Pistola Convida É só coisa que eu gosto A ditadura Zéu da Pistola Supremacia Zéu da Pistola Assim né É Obviamente Mas então O que eu ia falar Ah é Tem tipo A última coisa Que eu queria falar Que eu meio que já falei Mas tipo Que é aquela parte do quiz Né Você gostaria de Ah vamos A gente já tá indo Pro encerramento então É você falou que já tava Duas horas Já tava Bastante É eu Eu me entreti com o chat E eu acabei esquecendo Das duas horas Vitor É verdade Ai ai É Então vamos Vamos partir Pra um Pra um quiz Rapidão Eu você Você e eu E o chat Que tal Ok O chat é Little Monster Também O chat é Não é É sim Vamos fazer Primeira pergunta Pro chat Chat O pessoal Da arquibancada Da plateia Vocês são Little Monster? Vocês são My Monster is ready Ai ai Tá Então vamos lá Óbvio Óbvio A Gabi Zé Little Monster O Matheus também O Daniel O Daniel O Daniel Mas então Só uma curiosidade rápida Enquanto O Daniel Não responde É Esse coisa Little Monster Veio na época lá Do The Fame Monster Que é todo esse conceito Dos monstros E tal E nos shows Ela fazia É Isso ficou bem famoso E é tipo O sinal dos Little Monsters Que é um negócio Que chama Pause Up Sabe que nem no show Você levanta a mão Assim Pra curtir o show No dela Ela fazia tipo Uma garrinha assim Com a mão E todo mundo Levantava a mão De garrinha Esse é um É só dos fãs Da Lady Gaga Que é o Pause Up Que ela faz É bem Ai que bonitinho Gente Não Eu achei engraçado Porque eu tô falando isso E eu sinalizando Minha mão aqui Eu tô só no áudio Eu fiz também Eu fiz também Exatamente É Todo mundo do chat Já respondeu E todos eles são Little Monsters E o Daniel Falou assim Se toca na rádio Eu ouço É Se toca na rádio Exatamente Tanto Sobre o Daniel Jogando Fortnite Com ele Ele queria ouvir Ed Sheeran na rádio Do Fortnite Foi bem legal Isso Ai ai Nossa Zumbi Boy Que que é isso Vitor Ah Nossa Sabe aquele cara Tatuado Do Clipe do Born This Way Sei Ele morreu Recentemente Hum E tipo É tipo Tem a Lady Gaga Que é maquiagem Que é maquiagem Né Ela de De Só que tipo Do tatuato De crânio Assim real Então Eu sei Do que vocês estão falando Porque eu estudei hoje E eu vi Esse Esse coisa aí Ele tem uma tatuagem De De crânio Assim Com os dentes Aparecendo na bochecha Né Sim Sim Eu não sabia Que esse menino Tinha morrido Ele morreu Acho que foi ano passado Já faz um tempo Já Foi assim Mas ele Felizmente Está no Born This Way Com a Lady Gaga Vamos lembrar dele Nossa Já faz três anos Que o menino morreu Nossa Faz tempo Que eu sou fã Da Lady Gaga Então Que eu lembro disso Oh meu Deus Então vamos começar o quiz Sim Aliás começou Mas próxima pergunta Sim Agora eu posso ficar inventando As perguntas Vitor Pode Tá Primeira pergunta Quando você conheceu A Lady Gaga Quando pode ser ano Ou pode ser música Bom Foi Em 2016 Em 2017 Foi Joanne Aliás Conhecer Isso de virar fama Conhecer De conhecer Tinha sido com Born This Way Com a performance Do Grammy De Born This Way Isso em 2012 A Gabs Diz que Just Dance Que ela é dos primórdios Ah Ela é É raiz E você Eu fui com Poker Face Foi a primeira coisa Que eu assisti dela E eu nem achei assim Nossa A pessoa vai no No premiação Com vestido de carne E Just Dance Poker Face É tão bonitinho Assim Questionou Toda estética Né Mas é isso Olha só O Bad Romance Você vê né Que aquilo que eu falei Ela realmente Ficou muito famosa No começo de carreira Claro que conta Vomito Claro Claro Vomito Claro Claro que conta É porque O Glauco Ele é Mais novo Até que eu Então É por isso mesmo Que ele Falou isso Desculpa te expor Ai Mas ele é mais novo Mas ele tem mais de 18 anos E pode estar aqui É Ah Com certeza Isso aí Com certeza Sim Com certeza É Qual é A sua música Menos favorita Da Lady Gaga Essa É uma música Do Art Pop Chamada Juice and Drugs Tem rappers Na música E eu não Essa música É a única que Tipo se eu estou ouvindo O álbum inteiro Eu normalmente Nunca pulo música Quando estou ouvindo O álbum inteiro Mas essa eu pulo Com prazer Porque essa eu não gosto Eu conheço Pouquíssimas músicas dela Certo Eu conheço Os Top 5 Top 10 Talvez E 10 Do hall De músicas Que eu já ouvi Dela A única que eu não gosto É Alejandro Acho muito tonto Aquela música Você gostaria De elaborar Não pra eu brigar Com você Só pra eu saber Uma Você só não gosta mesmo Vitor Eu não lembro Qual é a música Eu lembro Que eu não terminei De assistir o clipe Ah tá Você nem Você nem Nem me interessei Você não gostou Entendi Eu gosto dessa música Mas cada um Com seus gostos Isso aí É Você tem que lembrar Que eu não sou muito De música Eu não gosto muito De música Sim Tudo bem Se você não é fã Tudo bem Você pode Gostar E não gostar Tio If Corox Também falou Que não gosta De Juice and Drugs Exatamente E Por isso O Art Pop Eu gosto desse álbum Só que tem a única música Que eu realmente pulo Da discografia Daí Por isso que é Meio Não gosto Ah Alejandro Tem ver São Paulo Então Eu Quando eu Leio Alejandro Eu canto A música Que o Matheus Tá cantando Ali ó Alejandro Ai ai O Glauco Falou Que não gosta De Government Hooker Essa é uma Das faixas É tipo Born This Way Como é o maior Álbum dela Tem umas faixas Que são meio De enchimento São legais Mas não são Entendeu Sabe Tipo Tem várias músicas Tem umas que não são Que não são Tipo Hit Que não são Estão lá Só pra Acrescentar mais Pra vibe do álbum Daí Essa é uma dessas Eu não tenho Tanta coisa contra Mas entendo O não gostar É então Acho que eu sou Que nem Eu gosto Dessa música Mas eu No começo Eu não gostava Tanto Nossa Gabi Fez uma crítica Ao Born This Way Que eu sou Completamente Contra Vou brigar Briga Briga Eu gosto Quero só Quero só A Lady Gaga A Lady Gaga Fez as pessoas Nossa A Madonna Já fez Isso Que é aquilo Que eu falei Das pessoas Comparando ela Com a Madonna E o pior Foi lançado Foi lançado Foi lançado num domingo De Páscoa Pra você ter noção Nossa Como ela é afrontosa É então Faz igual Porta dos Fundos O que que o Porta dos Fundos fez? Lançou a mesma coisa No Natal Exatamente Não Exatamente Nossa Jesus Game A Gabi destacou A mensagem De teoria Que a Gaga Era o anticristo Isso Foi bem forte Na Turnê Born This Way Que ela foi em várias partes Do mundo Que Que daí Tipo Acho que foi na Singapura Que um monte de gente Fez até protesto Falando Não queremos Lady Gaga Nesse país Ela é do demônio Ai meu Deus É E na Rússia também Ela foi processada Porque tipo No show Ela falou assim Ela cantou Born This Way Falou assim É Não importa Quem você for É Tipo Que lá é proibido Ser gay E daí Muitas polêmicas Que ocorreram Nessas épocas A Gabi está me corrigindo Tudo Que o clipe de Judas É sobre gangue Sim E que ela É a Maria Madalena Apenas isso Sim A letra tem esse simbolismo Mas é só uma analogia Não tem realmente É Realmente a ver Com Com a religião Ela só usou Os Os nomes Pra fazer assim Ai eu Estou me apaixonado Pelo Judas Que é um cara ruim É só Mais ou menos isso Ah então é que nem Aquela música da Britney Qual música da Britney Ai como é que é Amiga Minha amiga No chat Aquela uma assim A Gabi se falou Isso Criminal Isso mesmo Mama I'm in love Eu não lembro mais Como é que é Mas tem um mama Um negócio assim Que ela pega uma arma Sai correndo Nossa Muito legal aquele clipe Eu vou ver esse clipe Depois também Mas é tipo isso E tanto que a música Da Madonna Eu acho muito engraçado Porque a teoria De conspiração Da Madonna Ainda é teoria De conspiração Que É Bom Essa daí já é Não vou falar Mas se vocês quiserem Pesquisa Teoria Like a Prayer Madonna Porque essa não É pro horário comercial Mas É isso A gente já passou Das 21 Sei É do meu tempo Essa É Dessa sexta Vocês pesquisem É porque Like a Prayer Prayer seria Uma pessoa Que está rezando E pessoas que rezam Normalmente ficam Ajoelhadas Perante Deus Estão ajoelhadas É E aí você completa A lacuna na sua cabeça E ela falando assim I'm gonna take you there Né E você fica Hum Lollipop Oh meu Deus É que tem a música Do Lollipop também Que é do Fifty Cent Que eu sempre lembro Que é uma música Que eu gosto E é horrível As vezes a gente tem Esses guilty pleasure De gosto Numas músicas Que tem umas letras Meio Né Isso Candy Shop É isso mesmo Amiga Victor Você conhece Fifty Cent Não conheço É tipo assim I take you to the candy shop Não sei o que tem Não sei o que tem lá Do Lollipop Vou pesquisar É horrível Mas assim Vai de coração aberto Tô vendo aqui I'll take you to the candy shop Oh meu Deus Que horror Nossa Péssimo Sim É tipo genigeno É então Exatamente Acho que Acabamos por aqui Você tem mais alguma pergunta? Tem Qual é A sua música Mais favorita De todas? Ai Que isso Dá um tempinho Pra pensar Essa pergunta Também é pro chat Falem aí Enquanto eu penso Enquanto o Victor Eu penso Eu vou contar A minha Música Mais favorita Porque eu tava Pensando isso Porque eu ia perguntar isso E eu tinha que ter uma resposta Ah é né Eu não sei qual é a do milkshake Será que eu sei Mas eu não tô O Matheus disse Que agora A favorita dele É Shallow Now Então a minha música Mais favorita É que eu A minha relação Com a Lady Gaga É muito visual Porque eu normalmente Não escuto música Então eu escuto a música Quando eu tô assistindo o vídeo Então pra mim Tem muita relação O clipe com a música E pra mim É telefônico Com a Beyoncé Porque eu gosto muito Delas duas Matando geral Sim Isso é muito legal Isso é muito legal mesmo Eu não entendo Por que você gosta Então acho que eu já sei A minha favorita No nível emocional Eu diria Que a minha favorita É Born This Way Por causa da mensagem Da música E tal E o clipe Também é muito legal Também adoro esse clipe E a performance Foi a primeira vez Que eu vi Falar de Lady Gaga E aquela história De quando minha mãe Mostrou Lady Gaga Ela não falou Tipo Nossa Olha que doidona Mas ela falou Olha só o que ela tá falando Tipo Da mensagem Da música Isso é bem importante E mais tipo De favorita De sonoridade Eu gosto De várias Todas as músicas dela Exceto De Us and Drugs Eu gosto Da pose Que ela tem De ser super Poderosa E tipo Cada álbum dela É como se fosse Ela vivendo No próximo No próprio Universo dela Sendo A rainha Do universo dela Sabe O jeito que ela canta Isso aí Sabe uma coisa Que eu sempre gostei Muito da Lady Gaga Ela sempre aparece Sem roupa Nos vídeos Sempre tá de calcinha Sempre tá peladinha De alguma forma Né? Uhum E nunca é Um pelado sensual É sempre um pelado Afrontoso É sempre um pelado Nojento Um pelado estranho Tem uma diferença Né? É muito legal isso É É sempre chocante Assim Não é pra ser sensual Mesmo quando ela faz As poses sensuais Ela não faz ser Tão sensual Que nem Como se fosse Qualquer outra Eu acho isso Muito incrível Sim É a diferença É a diferença Que muitas pessoas Não Entendem tanto Que é o Que é o Empoderador E o que é O objetivador Né? Meio assim Faz sentido isso? Sim E a A Anne também falou Que ela parece Tão confortável Pelada também Sim É isso mesmo É isso mesmo E a gente falou Sim amiga Sobre não ter Continuação do telefone Que eu descobri Que começa com paparazzi E vai pra telefone E não tem Sim Não tem o poço E tem várias teorias Que tipo As pessoas fazem fanfic Em cima das músicas Tal música Era pra ser Continuação Só que daí A gravadora Não quis gravar Um clipe pra música Ah eu poderia né A teoria do poderia É Poderia isso Poderia aquilo Sim Exatamente É essa teoria Essa teoria A Gabs falou E o Glauco Também falou Que a música Que eles gostam Bastante É You and I E essa música Tava até nos tópicos Da pauta Só que eu esqueci De falar Que no clipe Dessa música Ela tá Uma versão dela mesma Só que Drag King Que é um alter ego Dela E é muito bom Ela de homem E Daí teve uma vez Que Foi uma performance No VMA Que ela foi De Drag King E ela falou A Lady Gaga Não pôde estar aqui Então eu vim Por ela Que bonitinho Eu lembro disso Ela de homem É muito legal Isso é muito legal É do You and I E acho que é isso mesmo O Daniel falou Que não gosta De You and I Porque é Pior música E é chata Não Ele não falou isso Ele falou assim Chata Chata Daniel Sinceramente Deixa ele Achar chata A música Deixa o coleguinha Achar o que ele quiser Tudo bem Ele acha Essa música Chata Eu e a Gabs A gente vai ficar Cantando You and I No ouvido dele Isso Isso aí É uma boa coisa Pra se fazer É isso aí Eu tô com o Daniel Eu também costumo Gostar mais Das Das músicas Que são agitadas Porque pra querer Me matar Já Já basta a vida Ah Mas You and I É melhor do que A Million Reasons Pelo menos Nesse presente Então O clipe Do A Million Reasons É muito forte E emocionante Mas a música Eu achei Muito É Pastelão Sertanejo De Tanjim Chororó Sim Sim Mas é Esse álbum Tem essa estética Mas não Todas Não todas As músicas São tristes Mas tem a estética Sertanejo É legal Ai Eu acho que é isso Vitor A gente já tá indo Pra duas horas e meia Tamo batendo recorde De novo Toda live É um recorde Diferente Toda live É um recorde Diferente Vitor Eu me sinto Sempre O menino Fazendo pudim Às três horas Na madrugada Perdi o controle Da minha vida Desculpa Não Não é A gente tava Batendo um papo Legal Foi É só porque eu começo Eu não sei quando vai terminar É verdade Tem que deixar isso planejado De três horas Não passa Ai gente Eu acho que ninguém consegue Ficar sem no banheiro Três horas É Exatamente Eu fui no banheiro Antes de vir pra cá Eu também Ai ai É mas fica ai também A pergunta pro chat O chat É Tem sim Ah não Daniel Ah tá Concordo A gente faz pausa De três minutos E ai a pessoa Fica falando E a outra vai no banheiro Ah sim Olha que esperto Uma boa ideia Daniel é muito esperto É mas fica ai A pergunta pro chat Depois vocês me contam Se vocês acham melhor Quando tem Horário fixo Pra terminar Ou se é mais legal Quando deixa o papo rolar E segue a boiada Tinha um horário fixo Né Não pra começar Não pra terminar Ah tá Que susto É Matheus Eu escutei aqui A descarga Tá Mas eu Eu dei uma disfarçada Falou É por cima Ai ai Eu No de One Piece Eu fiquei com muita vontade De ir no banheiro Também Só que eu Segurei Esperei terminar É De One Piece Eu também tava bem Mas enfim Mas enfim Vamos terminar Vitor Você sabe Que se deixar A gente vai longe Então vamos terminar Aqui Quero agradecer Vitor Por você ter vindo aqui Foi ótimo O programa Gostei muito Eu gostei Que eu não sou tão Assim Ignorante No assunto Lady Gaga Sei bastante coisa Que eu achava Não sabia Nem um pouco O Matheus No chat Ai gente Ai A gente Dá intimidade Para as pessoas Que elas fazem Eu não vou nem falar isso Para não ficar na gravação Não Deixa quieto Ai ai É Esse foi o Matheus Né Não foi o Justin É Esse foi o Matheus Então Vitor Obrigado por você ter aceito O convite Gostei bastante Muito obrigado Você quer falar alguma coisa De finalização Eu quero falar Muito obrigado Para as pessoas Ouvindo De Lady Gaga No chat Desculpa Zelda Desculpa chat Qualquer coisa Eu fiquei meio enrolado Para falar Algumas vezes E Agora eu não estou mais Enrolado para falar Porque Até falei para Zelda Antes Tipo A gente fica um pouco Enrolado Mas quando desenrola A gente não vai mais falar E Gostei muito E Estou ansioso Para os próximos Zelda Pistolas Pera Qual é o plural De Zelda Pistola Convidas É Zelda Pistola Convidas Quem vai responder Isso é a Gabi Que ela é especialista Ela foi na escola Ela sabe fazer plural Eu não sei Ela sabe Eu sou engenheira Não tenho obrigação De saber fazer plural De mais encontros Desses daqui Boa saída É isso mesmo Eu acho que é isso Muito obrigado Sejam Little Monsters Sejam fãs da Lady Gaga Ouçam os álbuns Da Lady Gaga Principalmente o Born This Way E o Joannick Meus favoritos E É isso A Gabi Gente Quero mais episódios Do Zelda Pistola Concida Eu vou arrumar Uma cida Para vir aqui Concida Não Ela estava falando Ela estava falando Que não tem plural Não tem plural Mais programas Mais encontros Mas agora Eu tenho que arrumar Uma cida Daí vai ser Zelda Pistola Concida Ótimo Obrigado de novo Vitor Quero agradecer O chat Muito obrigado Vocês Por terem ficado Até aqui Com a gente A gente percebe Que realmente Vocês são Little Monsters Porque Aguentaram junto Com a gente Até aqui Muito obrigado De verdade Eu quero agradecer Também Você do futuro Que está escutando Isso depois Muito obrigado Por ter escutado A gente Foi muito legal E é isso Vitor Vamos falar tchau Para todo mundo Deixa o chat Chatear um pouco Pera aí Chatear um pouco Isso aí Nós parça É tipo Encontro com a Fátima É isso mesmo Aqui é Ministro Monstro Ministro Monstro Tchau Eu fiquei confusa Vitor Nunca mais gostei Gente Mas eu não sei Os outros papéis Desse ator Não sei É o mais famoso Eu pensei que o Daniel Fossei fã da Marvel Vai estudar Ele ficou nervoso Ele ficou Tava tudo certo Ai Vitor Você foi ótimo Realmente Eu gostei bastante Obrigado Você é sempre Ótima Você é uma ótima Host Obrigado Essa sua ideia De fazer Isso aqui Uma das melhores Ideias Até queria saber O que surgiu Assim Nossa Vou fazer um Programa sobre Falar coisas Porque você é ótima E tem tanto assunto Aqui Que você convida As pessoas Para falar E você não fica Você não parece Que você está De fora De nenhum Você sempre dá Umas opiniões Conhece bem Entendeu Mas então Vitor É porque eu sou Uma pessoa Que tem opinião E tu já me colocou Enrascada Várias vezes Eu sei como é Eu sei como é Isso aí também É difícil Ter opiniões Formar opiniões Rapidamente Às vezes a gente Tem que ficar Com as opiniões Para si próprias Às vezes É uma luta Diária Que a gente tem Sim Vitor Muito obrigado Chat Muito obrigado Futuro Muito obrigado Agradecemos Todo mundo Vamos falar Tchau Adeus Tchau Fiquem bem Pessoal Tchau 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 Esperando os EPC Sobre Animal Crossing